O que você tá certo? Tem gente que não sabe onde tá, tá perdido. Procura aí que fica legal. Galera, o negócio é o seguinte, Leônidas Bike Café, além de produtos de qualidade, ambiente magnífico, com paisagismo, área externa, dois andares, daqui a pouco são três andares, enfim, tô zoeira, não sei disso dessa informação não, mas eles têm um atendimento com funcionários, pessoal do time dele, muito massa. Então assim, venha conhecer, se você é turista, precisa colocar isso no seu roteiro, beleza? Sem mais delongas, papo de agora, papo de poliça, P-U-L-I cedilha A, Soldado Joaquim, P-M-P-R, bora, salve, salve, irmão, seja me ouvindo. Bora lá, né? Bora acelerar? Bora acelerar. Então é isso aí, já teve na primeira resenha com o podcast, agora é a nossa segunda participação. Verdade. O que você acha que me levou a te chamar de novo? Cara, eu sou um cara, primeiro que eu sou bonito pra caralho, né, velho? Puta, não foi isso. Tô fora. Não, não, é que a resenha lá foi top, cara, a gente tava comentando, né? A gente falou, sei lá, cara, quatro horas. Foi uma cacetada. E tipo, se a gente, eu tava cansado pra caralho, tava com sono, você já tava morrendo já, senão a gente ficava ali, cara. Ficava. Eu falo pra caramba, se você não me cortar ali e falar, ó, vamos acabar aí, a gente fica falando. Não, ainda bem que nesse formato aqui, cara, é uma hora, uma hora e meia no máximo. Aí se tiver outro, daí a gente vem pro outro episódio. E vambora lá. Cara, nesse tempo passado aí, mais ou menos lá, foi em, sei lá, eu acho que em dezembro, janeiro, alguma coisa disso. Foi não? Acho que foi, cara, eu, que nem eu falei, eu não sei. Tá perdidão. Datas e nomes, cara. Esquece. Esquece, não pergunto pra mim que eu vou te falar errado. Eu vou fingir que sei. Mas deve ter sido por aí. Se você não sabe, você não viu, entra aí, procura lá, episódio do Soldado Joaquim, você vai ver qual foi essa data ali, aproveita e comenta lá. Ó, foi data tua, cara. Teve um cara que eu tava, a gente foi levar um, acho que um preso pra medicar no hospital do trabalhador. E aí tinha um cara todo estupiado lá numa maca, lá. Eita. E daí ele falou, ó, cara, você viu no podcast? Ah, não. Eu falei, é, qual? Daí ele falou que era o podcast, o celular que é de fé. Caraca, não bota fé. Sério? Do lado, o imperador lá, não sei o que. Não sei se ele é amigo pessoal teu, eu não lembro agora quem que é, né? Não, amigo pessoal meu, bandido, preso, não é. Não sei. Não, não, não. Ele não tava, ele não tava preso, né? Ah, bom, tava estupiado. É, o cara que a gente tava, levou pra medicar, tava levando o ponto e ele tava, acho que se acidentou de moto, alguma coisa assim. Ah, tá. Então ele tava quebrado lá, mas eu vi que ele tava olhando, aí eu hora que eu olhei pra ele, ele olhou e falou, ó, eu conheço você do podcast. Que maneiro. O cara se arrebentou, talvez eu não esteja lembrando de nada, mas do podcast ele lembrou. É importante, é importante, é importante. Mas também, né, bicho, como que não vai lembrar de tua, tua mãe? Não, e as características, né, tatuagem e tal. Tatu, tamanho, porra, não tem como. Ah, policial, gigante. Claro que você não é um único, tem outros. Tem outros. Tem outros. Mas chama atenção, a tatu chama atenção. Não, até falo, é... não tem como fazer cagada, né? Trabalhando. Não. Esqueça. O cara fala, ah, não lembro do nome, mas era um careca lá, tinha uma tatuagem na cabeça, no pescoço. Porra. Uma vez me denunciaram, assim, cara. Fizeram uma denúncia, fizeram uma denúncia falsa. Que isso? Só que daí, na denúncia, tipo, não foi uma denúncia formalizada, assim. Mas na reclamação que fizeram, tava lá. Que o fulano lá foi abordado e maltratado pelo policial polaco, forte, careca e não sei o que. Daí, na hora que me falaram, eu falei, porra, eu gostei desse... isso aí foi um elogio pra mim. Marcante. Forte, careca. Eu falei, gostei. Falei, assim eu gostei de ser denunciado. Não, tem que colocar um pouco diferente, né? Tem um colega meu, que ele também é bodybuilder. Eu não sei qual é a categoria que você tá. Você tá em mente física ou tá em bodybuilder clássico? Bodybuilder clássico. Clássico. Ele tá indo para o bodybuilder, sei lá, deformado. Como ele gosta de chamar. Um freak, né? Que é o... É, ele fala assim, cara, quanto mais deformado eu tiver, melhor. Então fica aí, galera, pra vocês saberem ali, quando for falar, não fala forte, porque tamanho não é sinônimo de força. Tá aí a calistenia... Exatamente. Pra falar, né? O cara pode ser um shape de grilo. Grilo. Isso é um monstro. A força do cara. Porra, não tem aquele cara lá que, sei lá, acho que é um russo até, que tá fazendo powerlift e tal, do nada nas academias, o cara levando esses barulhos, nada a ver. Não sei se é o primeiro nome, mas é alguma coisa anatórica. Isso, isso aí. Tipo o cara... Antony. Isso. Antony, eu não lembro sobre o nome. Cara, o cara é muito foda. O cara é cabuloso. Só que... Tipo, você olhar pro cara, o físico dele ali, você não diz que ele... Por mais que ele tivesse... Que ele tenha um físico massa, assim. Tem, tem. Tem um shape cabuloso. Sem camisa. Tem. Mas mesmo assim, você não imagina o cara ter uma força daquela que ele tem, né, cara? Cara, eu olhando assim, bicho, eu passei tempo vendo vídeo do maluco, hein? Não, mas é divertido, cara. É massa mesmo. Mas assim, de ver no sentido de diversão, beleza. Porque, cara, você chora de rir. Ah, sim, os vídeos dele zoando, né? Mas tem os vídeos deles mesmo. Não, dele fazendo, dele treinando. Eu tô entrando no perfil oficial dele, dele treinando, beleza e tal. Cara, mas eu olhei e falei, não pode, maluco. O cara tá lá se cagando, se peidando pra levantar o bagulho. Com duas mãos, fazendo uma técnica violenta. Chega ele com uma... Falei, cara, isso aqui deve ser bexiga, né? Aham. E fui olhar e falei, cara, não ergue. Ele faz. E a força pra... O cara tá fazendo terra lá com as duas mãos ali e já tá cansado, tá morrendo. O cara vai lá e ergue daquele jeito ali. Tipo, beleza, ele não tava fazendo, não tá tão cansado quanto o cara que ele já tava fazendo. Só que, cara, não é nem só força nas costas, no braço. É força da pegada da mão, cara. Se o teu dedo não abrir, o cara fecha a mão ali e clava. Alicate. Alicate. Pensa a queda de braço com esse... Bom, tem técnica também. Mas com esse maluco, com o aperto de mão desse dedo. É, um tapa na cara que ele... Nossa senhora, velho. É um pião e morro. É, exatamente. Não tem jeito. Cara, e o que eu acho interessante no vídeo, fora, toda a técnica dele, a travada que ele dá na pegada ali e tudo mais, é a cara dos malucos que tão ali. Sim, ninguém acredita, né, cara? Ninguém acredita. E o mais interessante disso é que ele se caracteriza de faxineiro e aí entra naquela situação que, sei lá, em outros países é assim também. Pelo comportamento, acredito que sim. Sim. Entra naquela classificação de, é... Porra, como é que a gente fala, cara, o termo lá? Preconceito. Sim. Você vê o faxineiro ali e tal, ele chega trocando ideias, sei lá, não dá pra entender o que ele fala. Chega trocando ideias, beleza. Aí, pô, não, bacana, tal, papá. E quando é mulher, fica mais engraçado ainda. Porque a mulher não bota fé. Sim. Tá ligado? Aí ele chega lá e fala, tipo, cara, é a pena que ele tá levantando, tá ligado? Uma pena. É, então, é isso que é o incrível. Não é um negócio que ele pegou e forçou e conseguiu levantar. Ele pega e levanta. Cara, e a galera olha, caralho, como assim? Caralho. Aí pega os malucos que tão lá fazendo terra, ou até supino, mano. Aham. Porra, tá lá, pum, 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 pum. Vai ele lá, não, peraí. Ele faz supino e fazendo pedalar de no ar. Cara, não tem... Cara, eu nem com... Eu até pego pesado, assim, no supino, mas eu não consigo. Eu não tenho coordenação pra isso, cara. Nunca tentei. Acho que se eu colocar só a barra e tentar pedalar e erguer barra... Pendula pro lado. Eu não sei o que eu faço. Caraca, mano. Ou mexa a perna ou o braço. A consciência corporal do maluco, cabulosa. Cara, é muito massa. Cabulosa. Não sei se existem outros nessa consciência corporal, não faço ideia, mas que ele se destacou... É, ele é referência, né? Tá maluco. Igual um outro aí que, pô, tá muito lá no... Um outro aplicativo lá com você tá nome pra não ficar ruim. Mas é o Tic e o K no final ali. Salvo engano, um cara, um tal de pivete calistenia. Tu já viu esse? Ah, eu já vi que ele faz... Tem uns brincão e tal. Cara, moleque novo também. Faz umas bananeiras lá, sei lá como é que é. Uma flexão doida, tipo, puxa pra cá. Falei, cara, maluco, olha a força que doido. Cara, o cara pula. Tipo, o cara pula no sofá aqui, tá ligado? Eu fico, vai, caraca, maluco, esses doidos são muito sinistros. Muito sinistros. Mas, pô, força não tá atrelada a shape. É. O teu treino é outra pegada. É, exatamente. Volume... É, às vezes eu até vejo apiazado na academia muito de querer competir quem pega mais peso, né? Aí eu faço supino com mais peso, eu faço com agachamento com mais peso. É importante você fazer com peso e sempre tentando evoluir, né? Sim. Mas, no caso, é, meu, no meu caso é, eu tenho que estar preocupado com o físico. O formato, a forma, o desenho do físico. Sim. Não só com a força em si. Tanto é que tem gente que eu vejo lá na academia mesmo que pega mais peso que eu, mas o shape, não sei. Tipo, tá aí o shape, entendeu? Você precisa estar numa forma simétrica, né? Isso, exatamente. Então, tudo combinandinho ali e tal, pra na hora dos árbitros lá jogarem... É, tem que estar tudo... é, proporção... Harmônico, né? É, harmônico, desenho, anatomia. Às vezes até a própria anatomia do corpo da pessoa, cada um tem uma, né? Tipo, tem um... Às vezes a pessoa já é de genético dela, o desenho do peito é mais bonito, é... Ou é mais junto, ou separado, cada um tem um corpo, né? Sim. E até isso daí influencia. Pra caramba. Pra caramba. E fora a quantidade de grana que vocês botam pra dentro, né? Não vou falar aqui quilos de batata doce com frango. A batata doce com frango é só o combustível, né? Só o combustível. É só a lenha. É a lenha. É lógico. Mas agora tem ali o combustível... Tem realmente o motor que faz o negócio assim, né? É, e é foda, assim, tem a pessoa tem que se dedicar mesmo, né? Mas não dá pra negar que é condição financeira e quem tem mais vai fazer mais. Por certeza. Vai quem... Se o cara tem uma condição financeira melhor, ele vai usar mais coisas com mais qualidade. Ele vai comer uma comida melhor. Às vezes não é nem ele que vai fazer a comida, tem alguém lá pra cozinhar pra ele, né? Ou o cara, sei lá, quem é atleta mesmo. Óbvio que o cara ralou pra caralho pra chegar lá. Mas a partir do momento que você... Tua vida é comer, treinar e dormir... Que é o que precisa. Mudou, né? Sim. Agora a gente tem que estudar. Eu, no caso, tenho que estudar, fazer as paradas da faculdade lá que eu faço meio... Aos trancos de barranca, meio cagado ali, mas tô fazendo. Tá cursando o que mesmo? Educação física. Ah, boa. Aí tem as tatuagens, tem que fazer. Antes do cliente ainda tem a parte de você desenvolver a tatuagem pra ele, marcar o horário dele. Daí tem os ensaios com a banda agora, as escalas na polícia e o treino. E a parte do pai. Exatamente, é. Que é outra profissão. Tanto que a minha filha já até acostumou já, eu pego ela direto e ela vai na academia junto. Nossa. Tempo atrás eu peguei ela no final de semana, eu deixei ela em casa lá com o meu pai lá e fui treinando. Sim. A hora que eu cheguei, a primeira coisa que ela me cobrou, ela falou, pai, você não me levou na academia com você. Em quantos anos ela tá mesmo? Tá com nove. Porra aí. Daí eu falei, não, mas o pai, eu realmente tinha esquecido, falei, mas eu acho que eu nem fui na academia dela. Foi sim. Você me deixou ali e foi treinando. Se ligou. É. E ela queria ir junto, ela vai lá. Um dia eu deixei, eu tava quase no horário de fechar a academia, eu precisava fazer o cardio e eu ia ficar na esteira. Daí eu subi lá e falei pra ela, falei, Duda, não vá fazer cagada e derrubar esse peso no pé aí que... Né? Complicado. A gente sai daqui e vai pro hospital. Quebra o dedinho. Daí... Ela, não, pai, eu vou ficar de boa. Daí eu tava andando e eu comecei a viajar ali na esteira e daqui a pouco eu esqueci dela. Daí a hora que eu lembrei, assim, eu falei, ah, minha filha tá aqui, né? Daí eu olhei pra trás, cara, ela tinha colocado um banco, ela pegou, tem uma barrinha que é... Não sei se ela é de plástico, mas é bem leve. Colocou dois pesos coloridos, tá, ela tava deitada assim fazendo supir. Eu falei, caralho, como é que ela aprendeu a fazer essa porra? Ah, mano, tá vendo, né, cara? Fico olhando... Referência, mano. A gente, às vezes, parece que a criança não presta atenção, né? Mas, ó... Meu, mano, é umas antenas parabólicas ali, brother. Cara, a senha do meu celular. E ela falou, pai, quero jogar joguinho no teu celular. Falei, tá. Peguei e fiz minha senha. Daí... Beleza. Daí no dia seguinte, ela veio e pediu, ela falou, pai, eu quero assistir desenho no teu celular. Falei, dá lá, eu pego o celular lá pra eu desbloquear e arrumar pra você. Daí ela, peraí, pegou? Eu sei sua senha, eu vi ontem. Olha, ó. Cara, ela viu decantinho de olho, assim, tipo... Ligeira pra caralho. Não, e eu, se eu vejo a senha, se eu vejo a tua senha do seu celular, daqui 10 minutos eu não sei mais. Sem chance. Você foi ligado no teu celular, ó, faça a minha senha e você olhou ali? Não sei, cara. Caraca, não, é uma criança ligeira. Ela gravou, e no dia seguinte ela falou, eu vi tua senha ontem, não sei o quê. É muito ligeiro. Eu tenho um de sete, né? Que é ligeira a senha do celular também. Se não ficar esperto, te dá tombo facinho. Facinho, tem que ficar ligeirão na parada ali. Cara, vamos lá. A gente já desenrolou, não tem por que eu ficar aqui, ah, vamos nos conhecer e tal. Porra nenhuma. Vamos lá. Mano, você acha que a tua condição física hoje, ela... Eu não vou usar papas na língua, tá ligado? Eu podia usar que, ah, impõe um certo respeito, porra nenhuma. O respeito que vai impor a instituição, sei lá, a polícia ali dentro. Mas você acha que tua condição física hoje, ela impõe um certo medo pra quem você tá abordando? Não interessa se é cidadão de bem ou é cidadão bandido. Sim. Impõe, né? Sim. Dependendo, se eu tô abordando uma pessoa lá que eu suspeitei de alguma coisa, ele fez a abordagem, mas a pessoa não tem nada a ver, né? Sim. Normalmente aquela abordagem tranquila que você abordou e viu que já nada a ver e tal. A pessoa pode até ficar com um certo medo, um certo respeito. Mas daí isso ele já quebra. Sim. Porque daí eu já converso, troco ideia, eu não sou aquele, às vezes parece, né? Pra quem vê, mas eu não sou aquele policial que tá de cara fechado o tempo inteiro e tá liberado. É, o Rambo, tá ligado? Sim, sim, sim. Eu nunca fui Rambo, assim. Eu converso pra caralho, cara. Até com os Noia, velho. Tô abordando o Noia lá, daqui a pouco tô trocando ideia com o Noia. Daí, Noia, por que que você... Como isso aí, cara? Tá nessa vida aí, mano? Aconteceu isso, isso, aquilo. Falei, ô, mas que merda, né, cara? Não é melhor beber um gole só? Sim. Né? Tem que ficar fumando isso aí. Os caras, pois é, senhor. Queria mudar e tal, não sei o quê. E é sempre o mesmo papo? É sempre o mesmo papo. Você acha, eu não sei, mano, talvez você também não saiba, mas achismo, que eles, de fato, continuam na mesma por ser um elemento químico ou porque eles querem, de fato, aquela porra ali? Cara, uma vez eu, numa abordagem, eu falei, perguntei a mesma coisa, né? Falei pro cara, falei, cara, qual que é a pira que você não consegue largar disso aí? Porque, realmente, cara, o nóia, ele apanha de outro nóia, ele leva facado de outros nóia, ele leva pedrada, ele é escorraçado, a polícia dá uns cola brinco nele, entendeu? E ele não sai dali, tipo, ele não larga, entendeu? Você falar pro cara, cara, eu vou arrancar a sua perna. Você pode até arrancar a perna dele. Vai continuar ali? No dia seguinte, ou no mesmo dia, ele tá no mesmo lugar, sem perna e tá ali. É um negócio que ele realmente não consegue, ele vira escravo. Daí, um dia, um usuário, né? Falando nóia. Nóia. Um usuário de drogas, independente do que... Falou que... Ele falou, ah, primeira vez, primeira ou segunda vez que eu usei, ele falou, cara, a sensação é inexplicável. Você vai pro céu, é a melhor coisa do universo. Falou que ele não sabia nem explicar. Ele falou, aí, desde então, eu vivo tentando buscar essa sensação de novo, faz anos, e nunca mais é a mesma coisa. Cada vez num buraco maior. É, exatamente. Ele falou, cada vez você vai fumando mais e mais, buscando aquele negócio que, sei lá, cara, dá uma reação muito. Que é um preciso do prazer lá e tal. E ele disse que eu nunca mais acho. Ele não consegue largar mesmo. Falou que é um... A busca, então. É. A busca. Ele falou que o cara vira zumbi, né, cara? O cara fica cego. Caraca. Ele não pensa assim, ah, será que... Em vez de eu fumar um crack, eu vou tomar alguma coisa? Não vou, sei lá. Não pensa. Ele só vai. Porra. Então, assim, é aquela história, né? Todo mundo passa dificuldade na vida, problemas na vida e tudo mais. De repente, o cara tá com um rojão gigante, segurando uma bucha enorme. Aí, apresentado essa parada ou sei lá por quê. É, é, é. Acontece. Já teve uma vez também, faz uns anos já. Lá numa... Uma biqueirinha lá que a gente era acostumado a bordar lá que... É... Na época, hoje em dia é mais de boa lá. Acho que eles levaram tanta sova lá que... Diminuiu. Acabou assim, acabou não, mas diminuiu o negócio. Sim. É... Cheguei lá e vi um cara, assim, todo mundo sujo ali, né? Mal vestido, fedido, nóia, assim. Sim. E ele tava um cara bem vestido, de óculos e bem vestido mesmo. Jaquetão de couro e pá, não sei o quê. Tô ligado. Ele tava até com uma... Acho que era uma Harley, a moto dele tava... Olha. Estacionado um pouco pra frente, assim. Sim. Eu cheguei na abordagem e falei pra ele, falei, cara, você... Você não tá usando droga. Ele, não, eu tô... Eu vim aqui usar droga. Não queria? Eu falei, não, você tá... Você tá vendendo droga. Daí ele falou, não. Daí eu falei, cara, olha o teu redor aqui. Todo mundo mal vestido, fodido, e você é o único, assim, ó. Acho que você veio trazer, você veio... Tipo, na hora eu pensei mesmo. Ele tinha vindo... Deixar... Fazer o delivery ali, né? Sim. Da droga ali, os caras já cortam na casa ali e começam a vender. Aí... Não, deu o cara trocando. Eu falei pra ele, né? Tipo, cara, fala real, senão o bicho vai pegar pro seu lado. Aí ele falou que tinha separado da mulher, não sei o quê, e tava uma vida dele, tava uma merda. E o cara, acho que ele era dono de loja, de carro, de motos, parado. Cara bem de vida, assim. Daí eu falei pro ele, falei, daí pra resolver tua vida, você veio aqui começar a fumar pedra. Já tô muito. Eu falei, olha pros caras aí, cara. Mandou um mês pra você tá igual. Daí... Falei pra ele, falei, cara, se você aparecer aqui de novo nesse lugar, se você quiser usar crack, você vai usar bem longe daqui. Outra biqueira, daí é problema seu. Falei, mas se não... Se você aparecer aqui de novo, você vai se foder. Falei, porque daí você vai ficar... Daqui a pouco você é mais um deles aqui incomodando e daí você vai destruir tua vida de uma vez. Daí não sei, né, cara? O cara, acho que... Caiu a ficha? Talvez caiu a ficha ali, a gente deu uma pressão nele, ele ficou... Dá pra ver que ele tava com medo, é um cara que não... Acho que, sei lá se ele foi abordado algum dia na vida dele. Entendi. Dá pra ver que ele tava se cagando de medo, ele tava tremendo, não conseguia nem falar com a gente. Entendi. Aí sumiu, nunca mais apareceu, né? Não sei. Ali pelo menos. É, ali pelo menos. Ali. Mas eu troquei uma ideia na boa. Cara, a mulher te largou, tua vida tá assim, você tá, sei lá, se ele tava endividado, ele contou um monte de problema. Daí eu falei, daí em vez de você tentar trabalhar mais e relaxar a tua cabeça, fazer alguma outra coisa, você vê que foi uma pedra, né? Falei, daqui a pouco os caras vão pegar tuas roupas, tua moto você já não tem mais, tua loja lá você vai fumar ela inteira. Já tava ferrado. Vai destruir o resto da vida. Porra. E aí a gente acaba descriminalizando, né, mano? Tipo, determinadas situações e a gente não sabe nem o rolê que tá acontecendo de fato com a pessoa, né? Porque depois disso dali, imagino eu que possa de fato cair na vida do crime, né? Sim, com certeza. Porque o cara vai ter essa dana, vai querer usar e vai ter que ganhar alguém pra usar. Aham. Não é por aí, né? Porque o cara vai ficar, e ele é pior ainda, porque ele ia ficar, como o cara tinha uma boa condição, ele vai se afundar mais rápido do que o nóia que já tá ali fodido e não tem condição. Entendeu? Porra, isso daí é bom, cara. Daí a hora que ele vê quanto ele tem dinheiro, ele vai tá usando pra caralho, usando, 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 fumando. O dia que ele vender a última coisa que ele tiver na casa ou na loja dele lá, daí ele já tá alucinado por crack faz tempo. É aí que o cara faz cagado, vai assaltar os outros no ponto de ônibus, vai roubar celular, vai dar facada em alguém à toa, só porque ele quer fumar uma pedra. Sim. Entendeu? Por isso que o cara fica cego com o vício ali, porque ninguém sabe como dizer, ah, você tá com vontade de comer um chocolate, que você não tem dinheiro. Você não vai dar uma facada em alguém e catar um celular pra você comprar um chocolate. Não é verdade? Agora a droga o cara não tá pensando, cara. Ele não pensa. Se ele tiver que dar uma facada na tua garganta, ir pra cima de um polícia, dar um tiro, fazer alguma coisa, ele tá cego totalmente. Caraca, acho que ele nem tem, não que ele não saiba o que tá fazendo, mas na hora da fissura ali, o cara, eles vão até a última consequência e ele não tá dosando nem pensando em nada. Ele só quer usar a droga dele. Caraca, meu Deus. Bicho, eu vou fazer uma comparação aqui e vou usar o nome de um canal e já vou deixar aqui o salve pro Soldado Guedes, Soldado? Soldado Guedes. Soldado Guedes. Então, pega no nome do canal dele, se você não segue, vai lá seguir, porque é massa. Dia a dia, policial. Cara, como é que é um dia a dia policial? Você levanta, escova a dente e tal, porra, legal, pega o meu caramba, vou lá pro batalhão, assumo a viatura, começou o dia. Claro, nunca deixei de ser policial, né? Mas, fardou e tal, começou o dia ali. Daí pra frente, como é que é? Você nunca sabe o que acontece, óbvio. Mas é um dia que deu merda. É o dia que dá merda mesmo? Normalmente é o dia que não tá acontecendo merda nenhuma. É o dia que você tá... Ó, uma situação mesmo. Uma vez que faz... Hoje deu merda? Você trabalhou hoje? Não, trabalhei ontem. Ontem foi sossegado, cara. De boa. Ontem, por incrível que pareça, eu não atendi nenhuma ocorrência, cara. Fiquei patrulhando, patrulhando, patrulhando até... Ótimo, conta isso daí, então. Vamos lá. Porra, então, caindo isso daí, dia a dia, policial. Você levantou, chegou lá e tal, aconteceu nada. Ficou patrulhando. Tipo, patrulhando, vou usar meu jargão. Seria rolê aí pra viatura. Andando na região de vocês e tal. É, fiquei ali circuitando a área inteira. Tem os PB lá pra fazer. Fizemos esses PB aí. E patrulhando, parava de vez em quando na companhia lá pra ir no banheiro. Já saía de novo e ficou assim, cara. Nada. Nada. Na região de vocês. É. Mas o rádio... É, o rádio ali pipocando. Teve até uma situação antes, na verdade. Que foi a de um confronto lá, que a rota do 13 lá, sapecou lá, embolou um maluco no... Tipo, no SIC ali, eu não sei, não conheço a área ali direito. Não fiquei sabendo não. Deu um acompanhamento lá e tal. Daí... Mas foi antes, né? Entendi. Foi o BO do dia ali. Depois disso, não aconteceu mais nada. Caraca. Então, ontem foi tranquilo. Aham. Estava tudo em paz. Foi tão tranquilo, cara, que eu tava... Você vê que merda, né? Eu tava num horário antes, que a minha escala ia até as três da manhã. Nossa. E a escala de ontem até as duas. Então, eram duas horas em conta, eu tava patrulhando ainda. Minha parceira falou, você sabe que... Acabou já. Deu, né? Eu falei, ah, é? Eu achei que eu tava até as três. Tinha esquecido. Daí fui lá, deixei... Passei com a viatura lá, deixei ela em casa, fui pra companhia ali e vazei pra minha casa. Mas eu já até... Nisso eu perdi uma meia hora, né? A mais. Porque tava tão de boa que eu esqueci de ir embora. Tava procurando confusão. É. Tava andando ali. Vamos ver o que a gente acha aqui. Caraca. Mas daí, esse é um dia normal... Esse é um dia... Tranquilo, atípico. Atípico. E é difícil o dia que não acontece nada mesmo. Aconteceu com a Rocan? É. Com a Rotan. Com a Rotan. É, foi... Choveu de viatura lá, né? Caraca, eles vão ficar sabendo. Eu vou procurar depois. Eu não sei, acho que o Guedes até vai colocar alguma coisa lá no canal dele. Vou falar alguma coisa, ele fica sabendo disso. Da ocorrência. Agora, o dia normal, assim, vou falar que é o dia de rotina, digamos assim. É aquele dia que você patrulha ali, não acontece nada, assim, de troca de tiro, nem um crime muito grave, assim. E fica naquele negócio, ah, você atende um som alto, uma briga de casal, um bêbado enchendo o saco, faz umas abordagens. É o dia que é pra ser o dia... É o dia a dia policial. Tem isso daí. Rotina é essa daí. Só que, às vezes, você tá ali naquele negócio ali, ah, andei, andei, igual ontem. Não acontece nada. Aí, do nada, você vira uma esquina ali, pega uma situação, ou você vê alguém suspeito passando um carro, sei lá, em alta velocidade, ou vira uma rua ali, de lado, derrapando ali, você vai tentar abordar, o cara já começa a vazar, o cupom já fala que o carro era roubado, e blá blá blá, e daí já acontece, já... Cara, você tá num nível, assim, que você tá zen, de repente, o adrenalino tá lá em cima. Virou Goku. É, do nada, assim. Teve uma situação que eu tive não faz muito tempo. Era sete horas da manhã. E era pra gente, era hora da gente que a gente vai tomar um café, né? Sim. Só que daí a gente tava patrulhando e tava... A intenção era pegar uns traficantes ali, perto da favela, da pluma ali, e o pessoal tava amanhecendo vendendo por ali, né? Não na favela assim, mas eles ficavam nos arredores ali. E aí a gente tava passando devagarinho com a viatura, e meio que observando, né? Quem que era, de tanto se abordar, você sabe quem que é o fulano ali, né? E a gente procurando isso. A gente passou, chegando, encostando do lado, tinha um Gol branco parado na rua, como se tivesse estacionado, e um senhor pro lado de fora. A hora que a gente chegou, bem dizer, do lado dele, o senhor só viu que era a viatura e já virou e falou, tá me roubando, tá me roubando, acabou de me roubar. E o carro começou a dar ré, fez uma manobra ali, e já... Tipo, daí do nada a gente já acompanhou ele do Pinheirinho até o Tatuquara. Caraca, daí que ele perdeu o controle do carro, aí a gente acabou... Prendendo a mão. É, bordando ele e prendendo ele. Cara, assim, você falou de um tipo de ocorrência, eu acompanho também bastante canais, né? E por mais que eu compreenda, eu não consigo entender. Ocorrência é essa de, o famoso caso de família, né? Tipo, desinteligência, homem e mulher, enfim, família no geral. Cara, tu recebe no rádio uma parada dessa. Isso pra vocês é uma forma de risco? É uma forma de risco? Quando você já recebe tudo, é uma forma de risco. É uma forma de risco que é igual esse negócio de estar tudo calmo e de repente dar uma merda. Inflamar. Quando você, ah, estão roubando uma farmácia, uma loja, alguma coisa. Você vai, você já vai meio que pensando o que você vai fazer na hora que chegar lá. Vai parar a viatura antes, vai descer, vai se abrigar, vai tentar abordar. Se tiver alguém lá armado, você vai atirar. Você já vai com aquilo na cabeça. Pronto pra aquela situação. Agora, quando você vai atender uma briga de casal, inicialmente você chega, claro, na cautela ali, né? Porque você não sabe como é que tá a situação lá. Mas é pra ser uma situação que normalmente é de orientação. Você é de conversar. Ou às vezes o cara já bateu na mulher e saiu fora dali. Já a gente vai fazer o boletim e depois ela vai pra delegacia da mulher. Só que é nessas ocorrências, às vezes, que dá as merdas. Porque você chega lá, o cara tá transtornado lá e ele já tá com a faca na mão e ele já vem pra cima do polícia. Eita, pô. Entendeu? Nem sei que problema que ele tá passando com a mulher lá. Se ele desconta em tudo. Qualquer intenção dele, se é a raiva dele ou se ele quer ir pra cima, a polícia matar ele mesmo. Não sei, né? Ele nunca sabe. Ou o cara tá armado lá mesmo, como já aconteceu. A polícia ia atender a ocorrência violência doméstica e o cara começar a atirar. Então é uma ocorrência que... Caixa de surpresa. É, caixinha de surpresa. Mas já teve ocorrência que o cara foi pra cima dos polícias lá, as polícias começaram a se atracar com ele pra prender ele ali, conseguir algemar. E daí a mulher que tava apanhando ele pular em cima dos polícias também pra defender o cara que tava batendo nela. Mas caralho. Então é, às vezes tem parentes da pessoa, vizinhos, você nunca sabe. Tipo, você vai se atracar, você tem que tá cuidando das tuas costas do lado. Parece, como eu falo, às vezes parece que você tá moscando ali, né? Tá conversando, de boa, mas o polícia tá sempre antenado, né? Tem que tá, né, mano? E acontece, cara. Eu levei... Não foi um nem dois casos, foram vários. Mas um dos últimos, que até é engraçado, assim, a gente foi atender a ocorrência e a mulher tava com essa parte dos porcílios cortados, que tinha levado um soco, e o cara tava lá. Daí a gente já, né, não tinha que fazer ele e o cara não resistiu. Ele só foi meio resmungando e tal. A gente algemou, ele jogou no camburão e fomos até o posto de saúde lá pra medicar ela. Acho que deram uns pontos na cara dela, fizeram um curativo lá só. E a gente levou pra delegacia da mulher. Daí lá na delegacia da mulher, enquanto eu fazia o procedimento ali, pra ouvir a mulher, ouvir a equipe e fazer o flagrante do cara, né? Sim. A mulher... Ela olhou assim pra mim e falou, ele vai ficar quanto tempo preso aí? Não, ela falou, ele vai ficar preso aí? Eu falei, vai, ele te bateu, teve que ir lá medicar você pra trazer aqui. Ela falou, não, mas eu não quero ele preso. Daí eu falei, mas ele vai ficar preso, cara? Por que que você chamou a polícia? Daí saiu até o delegado, os escrivão lá da delegacia ali, na hora, eles ficaram tipo sem entender nada. Ela levantou e falou, não, então eu vou embora. Daí ela abriu a, queria abrir aquela porta de aço, que ele tá, onde ele tava preso, e ficava batendo lá e falou, meu amor, eu vou te tirar daí, e não sei o quê. E o cara lá do outro lado, você vai se foder, eu vou te arrebentar. Que bosta. Daí eu falei, olha que merda, velho. Daí eu olhava pro parceiro assim, e falei, olha que ridículo. Não sei se eu bato minha cabeça na parede, se eu tô... Se eu colocar alguma coisa na minha bebida, e isso aqui não tá acontecendo, entendeu? Caraca. E daí, só que o cara ficou preso lá, né? Sim. Aí, a gente ia até dar um apoio pra ela voltar pra casa. Só que daí como ela fez essa patifaria aí, eu falei, ah, foda-se, vai embora. Vá a pé. Com os próprios meios aí, pegue um Uber aí, azar. Daí, passou um tempo, eu tava patrulhando, eu vi eles de mão dada na rua. Nossa. Passei com a viatura e falei pro parceiro, falou, olha o casalzinho lá que a gente levou aquele dia. Mas pelo menos tava de boa. É, tava de boa, né? Daquele momento. A cara tava inteira, né? Pelo menos naquele dia. Nossa senhora, meu irmão. Mas tem coisa que não dá pra acreditar, cara. Não dá, cara. Porra, essa daí eu não entendi mesmo. Não, e não é difícil de acontecer, cara. Acontece bastante. Com você contando, eu tava pensando aqui, porra, de repente a mulher fica naquela, né? Porra, ela vai ficar preso. Quando o cara sair, vai curar. Pra mim é melhor, não dá merda. De repente tem assim. Tem, 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 tem. Realmente, tem mulher que tem medo. Ela tava falando antes, né? Aí, quando ele sair lá, eu falo a real. Realmente, ele não vai apodrecer lá na cadeia. Não vai ficar preso lá o resto da vida. Só que, se você quer se livrar, parar de sofrer abuso do cara, você vai ter que tomar uma atitude. Não tem... E não tem outra conversa. Infelizmente, não tem o que fazer. Se não, o cara vai... Eu falo a real. Eu falo, se não, eu acho que o cara vai ficar te batendo. Você vai ficar aguentando ele aí, com medo dele. E um dia ele te mata do mesmo jeito. Aí tu vira estatístico. É. Daí não denunciou, não fez nada, não fez BO. Ninguém sabe por quê. Entendeu? Isso é cabuloso, mano. Teve um caso que eu vi e perguntava se isso é normal ou curriqueiro. O cara foi chamado de uma desinteligência com um aviso que tinha arma dentro de casa e tal. E nunca, mano, pelo menos nos vídeos, aí tu tá aí pra me responder, o cara é abordado. O cara é sempre um santo. Tu nunca fez porra nenhuma, nunca sabe de nada. É por aí? É. E como é que tu identifica que o maluco é um pervertido, é um doido, é um bandido? Cara, normalmente, como a gente acaba acostumando ali, pegando o feeling do serviço, né? Você olhou na cara do cara, você sabe que ele tá mentindo. Não sei explicar como, mas você sabe que ele tá mentindo. Daí depois, às vezes, você vai puxar a ficha do cara e piorou. Daí é algo que ele não tem como ele esconder. Sim. Mas acontece direto, cara. E tem cara que faz teatro, cara. Tem cara que chora, velho. O cara chora. Tá de sacanagem. O cara chora, o cara chama a mãe dele. Tá de sacanagem. Sério mesmo. Porra. Não, tudo bem, vamos supor. Vou usar eu como exemplo. Nunca fui preso, nem quero ser, nada do tipo, porque eu não tenho bolas pra aguentar a parada lá dentro. Sim. Ponto. Por conta disso, eu não dá livro. Porque se fosse um bagulho bom, tava todo mundo lá. Tava todo mundo lá. Beleza. Aí, porra, o camarada já é recorrente. Várias passagens. O cara consegue fazer esse teatro? Faz. Sim. O cara faz teatro. Se você não ficar, não fazer os procedimentos de segurança ali, não ficar ressabiado com o cara, ele, daqui a pouco, ele tá conversando de boa com você ali, você tá, o seu polícia relaxar, daqui a pouco ele... Vaza. Vaza. E fica o polícia ali, né, cara? De boa, o polícia. Onde que foi? Tem o cara que ele, se você deixar, ele engana mesmo. Caraca, mano. O cara consegue, não, você até, tem cara que você começa a olhar, você começa a dar uma analisada, fala, cara, se eu não conhecesse esse tipo aí, eu ia ficar com dó desse maluco aí. É isso. Eu ia querer ajudar ele. É isso, mano, é isso. Você pega o cidadão de bem, porra, como eu falei, né, pega eu, cara, óbvio que eu vou chorar, óbvio que eu vou chamar a mãe, igual foi um exemplo ali. Agora pegar o malandro já, cara, o bandido, cara, tá de sacada. E tem uma parada que, cara, eu não... A gente tá no Brasil, né, cara, que nem você falou da ficha do cara ali, de várias passagens. Sim. Não dá pra entender, cara. Tipo, você puxa, você aborda a gente na rua ou até em ocorrência, o cara foi preso por roubo. Sim. Foi preso por furto lá. Sim. Foi preso, às vezes, já foi encaminhado por violência doméstica. Tem tráfico nele também. Tem uma coleção. Cara, como é que o cara tá livre? Aí. Tipo, vai você ali, pega um monte de droga e sai andando, né, bordado aí. Tá fudido. Tá fudido, cara. Eu não sei qual que é. Eu acho que tem uma mística ali, uma magia negra que, se você é vagabundo de verdade, você não fica preso. Pois é. Se você é um retardado que caiu no conto do vigário, você tá lascado. Aham. Ah, teve um cara que a gente prendeu uma vez, tipo, bastante coisa, uns 200 e poucos pinos de cocaína, crack, não sei o quê. Aí, beleza. Pra uso próprio. É. Usuário, né, cara. Ah, tá. Deixa eu dar o cheiro dessa porra agora. Eu devia ter falado pra ele. Não, nós vamos fazer um castelinho aqui agora. Come essa. Come tudo. Vai, vai, vai. Faz aqueles desafios lá de... Vamos postar no YouTube desafio. Tudo da boca, eu faço uma palhaçada e ele não pode rir, né, pra não estragar a cocaína. Jogar fora. Aí, passou, acho que uma semana, cara. É, mais ou menos isso. Uma semana a gente patrulhando de novo, assim, daí olhamos, assim, ele na frente de casa. Ah, não. Aí, a gente parou, assim, fez aquela abordagem. Falei, o que você tá fazendo, hein, maluco dele? Não, tô. Vou arrumar minha televisão ali, vou assistir o jogo do Atlético. Ah, cê tá de sacanagem. Eu falei, a prisão lá. Falei, ah, fui liberado, mano. Na audiência de custódia? Sim. Sei lá, o que que é. Depois a gente falou pra ele, sabe que nós não vamos sair do teu pé, né, cara, gente? Você tá sempre por aí, você tá vendendo, você é vagabundo, a gente é polícia e a gente se encontra de novo aí. Aí não deu outro. Outra vez a gente tava fazendo, foi até engraçado, porque a gente tava fazendo uma abordagem que não era nele. A gente deixou a viatura um pouco longe ali, até pra não alertar o pessoal, e foi a pé quietinho, né. E abordamos nós ali e tal, e a gente tava abordando os nós cedo. Aí do nada, assim, eu olhei-se na rua, assim, ele de cabeça baixa vindo. Fiquei o parceiro. E ele não viu você aí? Não. Não acredito que ele tá vindo aqui. Ele andando? Ele vindo. Cigarro, assim, olhando pra baixo. A hora que ele chegou, assim, eu falei, daí, cara, bom dia? Ele, ah, não, ô, senhor, tava com uns pacotes de drogas, que ele foi deixar pros nós e vendê-lo. Tinha os grilhos. Ficou uma mão, assim, daí ele, ah, honra. Falei, honra, cara, você veio de presente pra gente, cara? Ah, põe a mão pra trás e não resista, aí que você sabe o que acontece. Vai dar ruim. Daí levamos ele preso. Dessa vez ele ficou, acho que deve estar até hoje. Daí funcionou. Não, não, é assim, é bom pra população, mas também entende o lado do maluco. Pô, cara, que asado caralho. Eu falei pra ele, falei, cara, você não foi fumar um cigarro antes, tomar um café ali, dar uma olhada, ver se não tem polícia ali, voltou, assim, você é louco na cabeça? Cara, e, bom, pior não, né, melhor ainda. Os caras dão uns vacinos, igual você acabou de falar, uns vacinos. Mas é o costume, cara, porque não dá nada, que nem ele foi preso lá, com bastante droga e já tava ali de novo, assistindo o jogo e tal, utilizando, de boa. Então, tipo, o cara fica largado. Caraca, cara, eu vou falar uma parada aqui que é até triste, não vou dizer pra quem que eu mandei, pelo menos aqui, online. Óbvio, a gente até conversa, né? Me mostraram lá uma pessoa, uma menina e tal, que era pra eu seguir. Aí, pô, visual bacana da garota e tal, eu falei, ah, vou seguir, por que não? Tô solteiro, tô na pista, vou ver qual é. Comecei a seguir, mas não mandei mensagem, só segui pra ver, entender como é que era a pessoa e tal. Essa folia de live e tal, papá, papá, com mais live, nada a ver nos horários, nada a ver que ninguém normalmente tá fazendo live. E por que que eu vou estar acordado? Porque eu tenho insônia. Aí, deixa eu ver qual é. Quando eu olhei, cara, nossa senhora, mais uma charola, tá ligado? Falei, nossa, o que que é isso, né? Aí te chama atenção, né? Vi a primeira live, passou um tempo, foi a segunda, e aí foi simples, e sempre a mesma pegada. Aí, em determinado dia, tá essa menina, tá mais uma menina, e mais uma, sei lá, uma galera. Assim, de vez em quando uma galera, uma pessoa diferente, botava a lata ali pra falar alguma coisa, né? Cara, eu devia estar tão doido, tão doido, sei lá o porquê que tinha fora da charola ali. Cara, porque a gente manda as polícias, tá ligado? Seja lá qual fosse a polícia. Porque eu duvido alguém tirar, então eu falei, caralho, peraí, deixa eu mandar aqui, peraí, deixa eu ver. Eu não sou polícia, mas deixa eu mandar pra ver se alguém se alerta. Aí mandei, não mandei pra tu, mas mandei pra um, na verdade eu mandei pra um. Aí esse homem falou assim, cara, que se foda, não quero nem saber dessa porra. Que se foda, se foda. Imagina o tamanho do B.O., que tipo, vai dar pra mim atender essa parada ali e tal, papá, beleza. Aí eu olhei e falei, cara, olha a galera como tá sem noção. É? Com essas paradas aqui, acho que não vai pegar aqui. Totalmente. Muito insano os troços. Eu fico olhando e falei, cara, na moral, eu, opinião minha, não se precisa nem piscar o olho, nem concordar, nem fazer assim com a cabeça. Mas bicho, tinha que passar o rodo. Tá ligado? É. Tinha que passar o rodo porque, sei lá, se essa pessoa, ou se são várias pessoas que fazem isso, beleza, né? Elas se colocam numa situação de, eu sou muito maior. Na verdade, na verdade, cara, são uns merda, tá ligado? Porque assim, eu sempre falo, o vagabundinho merda, ele faz escândalo, ele paga de bandidão, ele quer mostrar que ele usa droga, que ele vende, que não sei o quê. Porque, normalmente, é aquele cara otário que tá numa esquina, se fodendo, que ele fica sendo abordado, tomando no rabo, não tem um carro massa, não tem bosta nenhuma. Tem nem a bicicleta. É. Tá fedendo o sovaco lá, que a gente aborda, fala pro cara abrir, colocar a mão na cabeça, lá o cara tá fedendo. Porra, cara, eu compro um desodorante, pelo menos, pra ficar no ponto aí. Aí, é sempre o escandaloso, o cara quer chamar atenção, é sempre o merdinha que quer se achar. É igual, é pesado, cara. A maioria que a gente aborda aí, que tá em biqueira aí, que quer aparecer, é esse tipo de gente. Porque o cara que, ele é do crime mesmo, e... Que é o profissional do crime. É, o profissional do crime, que é o patrão lá. O patrão, o patrão do patrão, não é o gerente da vila ali, o cara da vila, é outra merda também. Sim. O cara nem aparece. Não dá nem as caras, né? Não dá nem as caras. Se você aborda, como aconteceu já, querendo ou não, a gente tem conhecimento, às vezes, de quem é o fulano, quem é esse, quem é o cara passar. Você aborda lá, cara, habilitação em dia, documento do carro em dia, não tem resquício de droga no carro do cara. Tem nada. Você aborda o cara, ele não acha ruim de ser abordado, ele trata o polícia ali com respeito, fala na boa, deseja bom serviço, pá pá pá. Fica aquele negócio, né? Você sabe, é, obrigado, filha da puta, né? Só que, cara, ele não tem o que fazer. Esse daí eu falei, esse é o cara, tipo, o cara é vagabundo, mas ele é esperto. Agora, o cara que não é nada é em todas as áreas da vida, né? Sim. Sempre aquela pessoa que não é bosta nenhuma, ela quer sempre chamar atenção, quer falar mais alto, quer mostrar que ela é ou que ela não é. Exato. É a mesma coisa que esse tipo de vagabundinho. E é por isso que esses patrões, donos da parada ali, eles, cara, é muito forte que eu vou usar. E tá errado, eu sei, mas na falta de outra palavra, eles são merecedores de estar no lugar que tá, porque eles utilizam a inteligência. Sim. Delígio. E aí vai a inteligência da parte do poder judiciário, das instituições de segurança e tudo mais. É até por isso que a gente fala, entre a gente, polícia ali, até em sociedade mesmo, que a justiça, ela tinha que ser mais organizada. Porque o crime, não o crime ali, ah, o, que nem a gente falou, o drogadinho ali, o, aquele, o aviãozinho ali, o cara que tá vendendo pouca quantidade, mas o crime grande, o crime organizado, como dizer, realmente ele é organizado. Pra cacete. Pra cacete, cara. Pra cacete. Então, eu acho que a, querendo ou não, é ruim, é triste falar isso, mas o crime, ele tá um passo à frente da justiça. Tá. Eu não sei nem se é um. É. Tá nos luz aí, cara. Eu não sei nem se é um, mano. Porque eu não tenho esse conhecimento, não sou da área, muito menos sou de alta escala de alguma coisa. Então, é porque se fosse, tava suave, não tava sem carro, não tava suave. Tava com lancha, velho da lancha, tava de boa. Nem tava, não tava nem falando comigo agora. Ah, tava, cara. Tava, porque brother é brother, tava e tal, não ia deixar as paradas aparecer, tá ligado? Tava de boa. Ia usar da inteligência, mas não é meu caso. Porra pra cacete, faço podcast. Mas assim, cara, eu acho que eu ia falar, ah, lembrei. Cara, eles estão tão anos luz à frente, como você falou, cara, que tem negro enfiado, tipo, dentro de poder legislativo, dentro de não sei o que, infiltrado. Não tô dizendo que há, viu? Cara, é na política. Tem tudo. É igreja. O cara é advogado, entendeu? E enraizou pra tudo que é lado. Tipo, não é mais aquela época que o vagabundo era o cara que não estudou, não sei o que. Hoje em dia, o cara que é um especialista no crime mesmo, ele estuda, ele busca informação. Tanto é que você vê esses caras estelionatários que dão golpe milionário, essas paradas de bitcoin, não sei o que. Porra! Você tem que ser inteligente pra fazer uma parada dessa aí. Meu irmão, você falou um negócio... Você dá golpe assim nas pessoas, cara, e ganhar milhões. Não é qualquer um que faz. Não. É uma parada errada, só que o cara tem que ter uma lábia, uma inteligência pra ele articular tudo aquilo ali. E você vê que é tudo bem articulado. Tudo. O dinheiro vai de um lugar, passa pro outro, tem um monte de gente envolvida. Teve um canal do YouTube que eu tava vendo, não vou lembrar o nome agora, não vou lembrar o nome de nada, vou lembrar a ideia, a visão do bagulho pra ele. Você falou de bitcoin e me lembrou disso. O cara que deu golpe, inclusive no Comando Vermelho e em outras facções ali, com bitcoin pra lavagem do dinheiro do crime e tal, papá, o cara tá pedindo por todo mundo. E ninguém sabe onde é que isso é. É, é o 5 estrelas do GTA. Eu olhei e falei, cara, esse cara é meu ídolo, porque ele é retardado. Totalmente. E dá golpe nos pica da facção, tá pedido, e o cara sumiu. Sei lá, pegou o foguete e foi lá pra Marte. Sumiu, tá pedido. Aí tá, cara, eu não lembro o nome desse maluco, desse canal e tal, mas eu olhei pra essa parada e falei, cara, esse cara é gênio. É gênio, é retardado, é maluco. Mas, tipo, passou a perna em todo mundo. Passou, geral. Em todo mundo. Cara, e as facções mereciam essa parada pra sentir um... Tipo, como é que é vocês se fuderem? É igual o vagabundo que assalta a pessoa na rua. Tipo, vamos ver um assalto... Deixa eu ver... Não que não tenha significância, mas não é um bagulho assim... Ah, um assalto a banco. Sim. Sei lá, celular. É um celular teu na rua. Passa alguém lá e pega o celular dele pra você ver. Ele liga pra polícia, cara. Ele quer que a polícia resolva o problema dele. Eu desenvolvi com uma delegada, mano, e ela falou justamente isso. Quando o cara tava preso ali, ela perguntou pra ele, em algumas pesquisas que ela fez ali, tá, quando acontece alguma coisa com seus familiares, é você que protege? Ou a sua turma que protege? Não. Primeiro, por isso que eu faço, ele dá pra polícia. Ou até os bandidos acreditam em você. Cara, já caiu, eu já atendi. Não foram poucas as ocorrências que... Tipo, tem um traficante num lugar, ele não abre como falando que ele é traficante. Mas chegando lá, você vê... Você tá patrulhando a área, você sabe quem são as pessoas. Sim. Porque tinha outro traficante lá ameaçando ele. Deixou uma polícia pra... Ô, tio. Entendeu? Mas é tipo aquela ocorrência aberta, assim, ah, tem um fulano aí, dizendo que tá armado e vai me matar e tá me ameaçando. Você chega lá e você fala, mas é você e o outro. Tá competindo aqui, pô. Vou se foder, né? Se resolva aí, vai. Vou fazer um boletim de ocorrência. Traficante ameaçando o traficante. É. Não, não. Faz duelo, mano. Leva, tipo... É, 10 passos, né? Ele costa um com o outro. Isso. 10 passos. Bang, bang, tá ligado? Vai lá, primeiro. Vira aí. Acabou. Pronto. Agora a área é sua, você vai ser preso. Mas é assim, cara. O cara não... Ele gosta de roubar os outros e... De lesar os outros, mas quando é ele que toma atraso, ele acha ruim. E é uma parada que, cara, não justifica. Podem argumentar, falar, ah, o fulano não estudou, o fulano não tem isso, não tem aquilo. Cara, o cara tem disposição pra comprar ou emprestar, sei lá, uma arma. Entendeu? Tem disposição pra ir lá, no caso, se tá ali pra pegar o ônibus, ele tem disposição pra ir lá e roubar teu celular, que às vezes ele nem pagou. Sim. Ele acha justo, porque ele não tem, ele vai e tira de outra pessoa que tem, mas tem um pouquinho, só porque tem um emprego ali, tá fudido pagando as contas. Daí ele se acha no direito. Então o cara tem disposição. Se você reagir, ele tem disposição pra te dar um tiro. Tirar a tua vida. Daí depois vai pagar de coitado, falar que não teve oportunidade, não sei o que. Porque é igual você falou. Pega um cara desse assaltando, tá armado ali, é pau, é tiro, foda-se. Explodir ele. Porque quando ele pegou a arma lá e resolveu ir assaltar, ele sabe da consequência também. Sim. Ele não é burro. Na cabeça dele, ah, eu vou assaltar, vou mirar a arma pra alguém aqui, vou cometer um crime e vai ficar por isso mesmo. óbvio que se ele trombar com uma viatura, que chegar a confrontar, ameaçar, vai morrer. Pois é, cara. Aí fica todo mundo chorando, sempre vira aquele, sempre vira um anjo, né? Ah, é. Sonhava em ser médico, sonhava em ser veterinário, né? É, aham. Quem sabe ele vai lá no além, lá ele não vire um veterinário. Alguma coisa que preste, né? É, exatamente. Porque aqui não prestou pra porra nenhuma, não tem que fazer mal aos outros. Eu fico olhando, cara, noticiários e tal e fico puto, a verdade é essa. Eu fico puto. Porque ele tem lá, assim, amanhã vai ter alguma notícia sobre isso, certeza, porque todo dia tem, geralmente na madrugada, que é onde acontece as coisas fabulosas, né? Morre jovem, aí botam lá, 16 anos. Vamos botar um número qualquer. Até melhor. Jovem de 14 anos morre... Melhor. Polícia mata jovem de 16 anos na frente da igreja. Aham. Porra, é o título, é a headline do bagulho. Aí você fica, caralho, deixa eu ver, deixa eu ler a matéria aqui. Aí veio discorrer. Aham. Da parada ali, né? De fato, 16 anos, tá lá, fulano de tal e tal. Daí, tava na frente da igreja, aí você olha lá, hora, 3 da manhã, caralho, peraí. Não, tava 3 da manhã, igual, você pode ver nos filmes, né? No terror, todo mundo acorda 3 da manhã, hora de você fazer oração. Daí, o que que ele fez? Ele saiu, foi se ajoelhar na frente da igreja, lá. Pra rezar. O policial, como ele é um desgraçado, né? Tem ódio da vida e ódio de todo mundo. Não tinha o que fazer. Ele mata sem motivo, ele atira e mata sem motivo. Ele olhou e falou, o que que esse cara tá rezando aqui? Pá! Pá! Toma essa. Você quer ver Deus? Quer falar com ele aqui? Vai! O atalho! É tipo, é isso que tem gente que imagina isso, cara. Cara, inacreditável, mano. Inacreditável. Pra você ver, teve uma ocorrência, uma vez que a gente foi dar apoio, que o cara tava resistindo à prisão. Daí, beleza. Essa deve ser boa. A gente chegou lá, pá! Roda pra cá, pra lá, o Gêmeo, né? Camburão. Aí, eles foram fazer denúncia contra a equipe titular da ocorrência na corrigidoria. E assim, a ocorrência aconteceu assim. A equipe foi atender uma outra ocorrência que não tinha nada a ver com ele. E ele chegou lá, tava chegando em casa, ouviu, o fulano aí. Chegando em casa, ele viu a viatura parada lá, acho que ele tava com uns goles na cabeça. Ele foi lá... Alô pra lá com as polícias. As polícias falaram, ele falou, tipo, aconteceu alguma coisa, sei o que, a polícia falou, foi você que chamou a polícia? Não, você mora aqui na casa? Não. Não, então não é com você. Então, sai daqui. Tô tentando contato com a pessoa aí. O cara, vamos se foder, eu pago o salário de vocês, não sei o que. Ele passou. A merda. Daí deu toda aquela merda, ele foi encaminhado. Daí tem a denúncia lá, quando ele ia fazer lá o vídeo, né? Aí a versão dele, né? Ah, eu estava chegando em casa do serviço, daí vi uma viatura da polícia militar parada do outro lado da rua e pensei, ah, deve ter acontecido alguma coisa, né? Cheguei lá e falei, boa noite, senhor policial. O policial olhou e falou, boa noite do caralho, filha da puta. Tipo, ó, é a versão dele, né? Só na cabeça dele que aconteceu aquilo ali. Tanto que daí, depois, pelo que eu soube lá, eles fizeram a denúncia e eles mesmos foram condenados. Eles mentiram um monte de tipo, teve que levar a filmagem, tinha câmeras ali no local e deu ruim pra eles mesmo. Mas você vê, né? Tipo, o cara vai lá, eu falei, boa noite, policial. O policial, boa noite do caralho. Às vezes você pensa. Só que isso não é só no serviço. Não é só policial, qualquer um, mano. Ah, vem alguém perguntar alguma coisa, você fala, puta que pariu, mentalmente, né? Mas você tá da pessoa normal, gente, é normal. Sim, pô. Mas falar assim, daí a hora que eu vi, eu comecei a rir. Falei, nossa, que história fantasiosa. E tem uma outra, né, cara? Ser humano é um merda, né? Todo ser humano... Você é um merda, eu sou um merda, todo ser humano é um merda. Ser humano é podre, né? É podre, bicho. Porque, cara, tu tá vendo. Por que a polícia tá parada ali? É, o que tem a ver com você? É tipo, vai pra tua casa. É porque deu merda arrombado. Deu merda. Tu já sabe que deu merda. Tipo, quando tem, sei lá, tipo, tem um carro de som fazendo uma homenagem, tu não vai lá, filha da puta. É, você não vai lá falar o que tá acontecendo aqui. Tá, neguinho, que porra, porque o Joaquim ama fulana de tal, tu não vai lá ver essa porra. Não, e tem gente que vai reclamar, cara, pra você ver, ó, a distância. Quando eu trabalhava no sítio cercado, eu tava lá na Eduardo Pinto da Rocha, lá no Osternak. Sim. Fazendo uma abordagem. Sim. Tinha parado um cara, nem lembro se ele tava nem a pé de carro agora, eu nem me recordo. É, a gente tava abordando ele, daí chegou um carro assim, e foi chegando pertinho, eu peguei a arma e mirei pro carro, né? Ele foi encostando, e fiquei assim. Daí o cara abaixou o vidro, o que que tá acontecendo aí? Te interessa? Falei, quem é você? Não sou ninguém. Falei, você é parente dele? Não, só quero saber o que tá acontecendo. Ah, vai embora daqui, cara, suma daqui. Ele saiu. Bravo. Mas ideia. Acho que deu alguns dias, não sei se foi no dia seguinte, não lembro agora o prazo de tempo ali, eu fui chamado no batalhão lá, que ele saiu de lá, e foi lá no Novo Mundo, no batalhão, reclamar que eu tratei ele mal e apontei a arma pra ele numa abordagem. Mas ideia. Eu cheguei lá, tinha que falar, cara, abordagem nem era com esse cara, eu nem sei quem era. Eu não, eu sabia quem que era o abordado, só que não tinha nada. Sim. Que foi liberado, eu falei, o cara era um cara aleatório que parou ali, nem parou, e já saiu o carro, não tem como eu saber quem que era. Sim. Falei, a gente só falou pra ele sair da abordagem, porque ele tava atrapalhando. E ele foi lá e falou, não, o policial me esculachou, me tratou mal e apontou a arma na minha cara. Aí você vê, cara, o cara tava lá do outro lado do... Do planeta. Quarenta minutos do local lá e ele vai, sei lá, se ele foi no mesmo dia, sei que ele perdeu o tempo dele dele lá. Isso não pode ser até, vamos supor aqui, não é fantasiado, porque eu acredito que aconteça. Aham. Esse mundo podre aí, não poderia ser até mesmo um bandido pra tentar foder a polícia. Pode ser, pra tentar dar uma prejudicada, né, tipo, ah, sei lá, fazer, instaurar algum procedimento, ou só pra encher o saco, mas os caras vão ter que te chamar, ou no teu serviço ou na tua folga. Você vai ter que lá falar o que você não fez lá. Igual audiência de custódia, o cara vai lá, às vezes nem ele resistiu à prisão na hora, não levou um taco, não aconteceu nada. Daí chega lá no batalhão, lá pra você responder um negócio, o cara fala que foi agredido. E você perde o teu tempo de ir lá só pra falar que você não agrediu, cara. Pra colocar aí, papapá, e mandar pra corrigidoria do voto. Nossa senhora. Entendeu? Teve cara que falou lá que foi espancado, não sei o quê, daí eu falei, cara, eles não aceitam ninguém espancado na delegacia, do jeito que ele falou que tava. Eu tenho que passar no médico. E ele nem medicado foi, porque não teve necessidade, e eles receberam lá. Ele tava inteiro. Ele foi, a gente conversou com ele na boa lá, e ele tava bem calmino, dito. Eu acho que pra tentar ele sair, ser liberado na audiência de custódia, ou pra comover alguém lá, o cara deve falar que apanhou, que levou chuto, não sei o quê. Se eu não me engano, a acusação era mais ou menos isso. Porque levou chuto e soco na boca. Pra levar um chuto na boca, vai cortar a boca dele. É lógico. Vai ter que levar pra medicar. Chega lá na delegacia, os caras falam, ó, preso, machucado, a gente não aceita sem a liberação do médico. E não tinha no B.O., não tinha nada. Falei, pode ver aí, que não tem nada anexado. Só pra perturbar. É, só pra perturbar. Tá maluco. E daí eu pensei, né, a hora que me chamaram, eu falei, puta que pariu. Mas o que que é? Ninguém falava, não, você tem que vir aí no batalhão. Eu já vim pensando nas merda que eu fiz na vida, desde antes de eu entrar na polícia. Meu Deus do céu, cara, que será que eu fiz? Mas eu não fiz nada. Não, mas será que eu fiz agora? Porra, não sei. Imagina, você não deva saber. Você sabe na hora, né? Aham. Daí devem ler, sei lá, ler o boletim. Ah, não, não. Segue um rito. E daí eu até falei, ah, pelo amor de Deus, nada a ver, cara. Nada a ver a situação. Mas você querendo ou não, você vai preocupado. Você não sabe o que que denunciaram, né? Claro. Você não sabe se foi realmente alguma coisa que você excedeu, talvez, ou uma ocorrência, um BO que você fez errado, uma prisão que falaram que foi, sei lá, pode ser em inúmeras situações. Sim. Porque você tá, o serviço da polícia ali, você fica, tipo, andando em cima de uma linha. E se você prender um pouquinho pra cá, já pode dar merda. Sim. E se você for muito bonzinho, dá merda pra você, D. Porque se você for, em questão de abordagem, atendimento, de ocorrência, qualquer tipo de ocorrência da polícia, se você for muito zen, digamos assim, muito de boa, você vai se foder. Vão partir pra cima de você, você vai levar um tiro, você vai ficar desatento, ninguém, podem falar o que for, você pode ser educado ali com quem tá merecendo, digamos assim, com quem tá sendo educado com você. Mas com quem já é hostil ali, você não pode ser de boa. Não, tem jeito. Você não precisa chegar agredindo, mas você vai ter que chegar se enfondo, firme. Porque se não, cara, o cara parte pra cima de você, se sente que tá suave ali pra ele partir pra cima do teu parceiro, e se ele pode tirar a arma de alguém, ou você se obrigar a tirar a tua arma, dar um tiro nele, vira um foda-se. Tudo porque o cara não foi firme. E também, nisso de ser firme, tem a parte de você passar um pouquinho e se exceder um pouquinho. Se exceder um pouquinho e deu cagada, já vai responder pro procedimento mesmo. Então, você vive naquilo ali, tipo, ou eu me fodo e... E respondo direto isso aqui? É, ou me fodo e arrisco a minha vida numa ocorrência, ou vou me exceder e arrisco a minha carreira. Então, é um serviço que não... E eu ia na segunda opção, vou arriscar a minha carreira. Ah, não, com certeza. Jamais eu vou permitir de eu morrer ou alguém fazer alguma coisa, atentar ali contra o parceiro, numa ocorrência, alguma coisa que pode gerar risco à vida, que, cara, eu jamais... Sempre a vida em primeiro lugar. Nunca vou pensar, ai meu Deus, vou tomar um tiro aqui mesmo, ou vou deixar o cara vir pra cima de mim e me dar uma facada, porque eu tô com medo de atirar nele, e eu responder lá e falarem que eu tava errado. Nem a pauta. Eu posso estar até errado, ele vai estar morto. Sim. Entendeu? Depois a gente conversa. Aham. Quando eu... Depois a gente conversa, a gente vai... A vida continua. É, lógico. A minha. É, exatamente. A minha vida continua. Daí que eu me ferro durante um tempo ali, depois o ser humano sempre vai se reerguer, vai assim, vai... Até o dia de você morrer mesmo. Sim. A vida é... É... Você pode ter uma... Não que seja sempre assim, mas a vida é um ciclo. Sempre que você cair, você vai levantar. É natural do ser humano. Você tá sempre buscando... Com certeza. Sobreviver. Digamos assim. Então não é porque, ah, sei lá, fiz alguma coisa e perdi meu emprego, fui preso, sei lá o quê, que acabou tua vida. Se for acabar tua vida, então deixa acabar na... Vai deixar acabar na ocorrência, então. Sim. Deve dar uma facada lá e pronto. Sim. E fica tua família lá, se for dentro, todo mundo no rabo. E, bom, é óbvio que são dois pesos e duas medidas. Lógico. Eu, particularmente, não me sinto com medo ou qualquer outro sentimento, quando eu tô perto de algum polícia, não interessa se é polícia militar, federal, civil, parada de instituição que é. Não me sinto. Pelo contrário. Tem... Eu não sei, cara, o que é que tem aqui no Juvevê. Tem uma praça ali no Juvevê, no Alto Juvevê, que tem, não sei se ali é um batalhão, é um módulo, que parada que é. Mas tem uma casa dentro da praça. Ah, acho que eu sei. Eu não sei nem se é vigésimo ali, não faço ideia. Não faço ideia. Mas, de vez em quando, eu venho caminhando lá da Fani, Lindóia, pra cá, pro Bacaxiri. Venho andando ali. E um dos pontos de parada meu, L. Mas eu paro pra trocar ideia com a galera? Não. Porque eu não me sinto nesse direito. Porque vocês estão trabalhando, pô. Vocês têm que estar prestando atenção. Então, mas eu sento na escadaria e fico de boa. Porque, tipo, eu me sinto protegido. Pô, eu tô com equipamento e tal, fico de boa. Cara, eu não sei por que que tem uma galera que tem medo dessas paradas. Tá ligado? Tipo, ah, não sei o que. Cara, toda vez que eu fui abordado, tenho que falar. Não fui, não fui, não. Não foram, truco, mento. Minto. Não posso mentir dessa parada ali. Tiveram comigo uma vez que deu uns B.O. E isso eu contei mais em off e tal. Mas depois também te conto isso dali. Mas assim, na infinito, foram duas vezes. Uma comigo, uma com a prima minha. Ponto. 45 anos de vida, irmão. Um 45 anos de vida é nada. É, e é aquele negócio, né, cara? Tipo, nunca ninguém vai ser... Independente da profissão. Você pode ir num médico lá e o cara te atendeu bem. Aí você foi num outro médico e o cara foi um pau no cu e te atendeu mal. Concordo. Na polícia vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Tem esse negócio de... Tá todo mundo fardado igual, né? Todo mundo com a mesma viatura, o mesmo serviço. Mas dentro da farda ali é uma pessoa totalmente diferente. Sim. Tanto que a gente mesmo, entre polícia ali, se a gente for tomar um café lá na companhia e tiver uma galera de polícia ali, e você começar a debater algumas coisas ali, não vão bater as ideias, entendeu? Quer um café, mano? Não, não, tô tranquilo. Tá tranquilo ali? Eu quero um expresso, meu brother. Expresso. Simples mesmo, por favor. Não, não, obrigado. Valeu. Aí. As ideias entre a gente ali não vai bater. Exato. A maioria vai bater, porque ainda mais se for em relação à profissão. Mas uma coisa ou outra você não vai concordar. Sim, pô. O polícia vai falar que não, eu não gosto de fazer abordagem desse jeito. Não, porque eu não bato em ninguém, nem que bata em mim. Não, porque eu faço uma oração, entendeu? Ah, tá. Eu sou agora Dalai Lama. É. Não, tem, tem os Dalai Lama. Ah, tá. Tem, cara. Nem fudendo. Eu falei, tem todo tipo de gente. Não, nem fudendo. Não mete essa, não. Tem. Não, tá bom. Tem, tem. Nem fudendo. Eu sou bandido. Tem gente aí que, não que, não questionando a religião do cara, mas já vi a história já do cara querer fazer abordagem ali, né? Aqueles vagabundos lá e, tipo, que já tem passagens, cara, que a gente sabe que tá traficando. Não, nem fudendo. O cara querer fazer oração. Não, não. O cara fala, cara, você sai dali, você vira de costas, o vagabundo dá risada. Joaquim, não mete essa, sério? Ele não tá nem aí pra essa porra. Sério, eu juro. Caralho. Não, mas peraí. O cenário veio aqui, ó. O cara tá aqui de boa e tal, não sei o que, tá traficando aqui. Beleza. Não é cenário, tipo, que tá o pau tourando já. Se tu olha o pau tourando e eu tô ali me fodendo, ali brigando, dando tiro, sei lá, e que o meu parceiro tá... Não, não mete nessa. Fala, não, pelo amor de Deus, eu entro na viatura e deixo o larga de lá. Pode cagar, por favor. Não é possível. Não, essa é a... Mas aí o cara não. O cara vai no nível... Ah, bom. Não, imagine, desse jeito não tem. Tem que falar pro cara, ô, tira o... Os caras não podem ficar na rua. Não, eu dou-lhe um peteleco. Tá gerando risco pro parceiro dele. É lógico. Entendeu? Caraca. Mas tem umas histórias, é coisa que a gente escuta, né? Mas não... Mas nunca aconteceu contigo, tu nunca viu essa parada? Nunca vi. Comigo, nunca vi. Menos pior. Se eu ver, você ia falar, cara, a hora de você fazer oração é lá na igreja, com a família lá, falar que não, cara. Não, vai... Não, na igreja não. Vai orar lá no cemitério, maluco. Lá no funeral. É, que você tá querendo... Sei lá, depois do... Se a gente confrontar algum vagabundo e matar ele, daí se você quiser fazer uma oração pra ele na hora que ele estiver morto, aí tudo bem. Deve ser que caminha a alma dele. É bem lógico. Mas aqui... Exatamente. Carisma, o que deve tirar um barato? Tira. Deve tirar um barato. É que assim, cara, tem gente na polícia ali que é da pessoa já. Tem cara que entra e o cara é muito de boa mesmo. Muito zen, assim. O cara não... Acho que pra ele chegar a reagir, fazer alguma coisa com alguém, você tem que bater na cara dele. E mesmo assim, eu conheço uns assim. Aham. Não polícia, mas eu conheço uns que... Sim. É, então, mas é a gente que, tipo, na vida pessoal dele já é assim. Tem que estar interno. É, o melhor é deixar interno, porque é o cara que talvez não... Numa hora que ele precise fazer alguma coisa, se ele não fizer, ele vai morrer. Entendeu? Ou o parceiro vai... É, vai. Vai botar em risco. Eu, assim, a minha forma de trabalhar, eu não sou aquele polícia que fica o tempo inteiro, como eu falei, de cara fechado ali, parecendo um ramo, entendeu? Sim. Eu tiro o serviço descontraído. Fico conversando com o parceiro, ali, vamos patrulhando, prestando atenção, atendo as ocorrências. Se a ocorrência está de boa, se eu estou de boa, eu vou subindo o nível ali, conforme eu... Quem eu estou atendendo. Sim. Aí é a hora que, ah, deu acompanhamento, veículo roubado, tem gente armada, daí é... Você vira a chave. Muda. Eu falo, tem hora pra tudo. Não tem como você ser... Tem gente que às vezes reclama, né? Assim que... Mas não dá, né? Eu falei de... A questão de abordagem mesmo. Quando a pessoa vem reclamar, não fiz nada lá, o polícia me deu uns esculachos lá e tal. Às vezes é o jeito do cara, não é que ele está esculachando. O jeito dele é falar alto, o cara fechado e assim, com todo mundo. Daí eu... Como eu falei, eu já não consigo ser dessa forma. Com todo mundo ali, eu vou ter um tratamento... Padrão, né? É, padrão, mas... Da sua personalidade. Isso. É da minha personalidade. Se eu sair aqui, né? Na frente, depois pra ir embora, e aparecer um... Um nó ali, pedir dinheiro, falar alguma coisa assim, eu vou falar, não, cara, eu não tenho mesmo. Sim. Falar não, Pia, não tem, foi mal aí, cara, não tem isso, entendeu? Vou falar, sai daqui, ó, nóia, desgraçado. É, foda. É, tem que entender isso aí também, né? É? Tem que entender. Cara, mas, vamos lá, isso eu vejo, não sei se... Pô, são poucos polícias... Qual que é o efetivo hoje? Tu sabe? Uma ideia? Mas, porra, é gente pra cacete, mais de mil. Sim. Mais de mil. Então tá, nesse universo, eu não conheço ninguém. Se pegar o número, a parcela das pessoas que eu conheço. É ninguém. Mas, dessa galera que eu conheço, e dos canais que eu vejo, tudo mais ali, cara, eu consigo fazer uma... Não é uma ciência exata, mas eu consigo fazer um comparativo assim. não vou citar nomes, não vou citar nomes, pra não ficar chato, mas eu consigo ver assim, cara, aquele cara que é mais agressivão, não que vá bater, mas eu também não duvido que não bata. Sim, é. Não duvido. A gente meio que pré-julga, né? Não precisa de errado, mas a gente tira um estereótipo assim. Sim. Então, eu vejo esse cara, e aí eu vejo o cara, porra, qual é o rolê que ele faz, fora a polícia, fora a profissão dele. Aí eu olho, não vou citar nomes, e nem o que os camaradas fazem e tal, eu falo, porra, que esse maluco aqui, é um pouquinho mais assim, tipo, eu chego chegando, e acabou, e tu vai calar a boca, e acabou assim, nessa pegada aí. Por que que eu tô dizendo isso? Porque você fala, que você nunca fica com a cara fechada, é sempre desenrolando, de boa e tal. Cara, aí eu pego você e falo assim, porra, mas o que que tu faz fora da polícia? Eu sei. Porra, tu faz tatu, tatuador. Beleza. Tu, agora, nova versão. Tem a banda, né? Tem a banda, tá cantando. Aham. Cantando, aí tu é função de pai. Sim. E tem a parte, não sei se eu estiver errado, se me corrija, tem a parte aí, de bodybuilder. Aham. Tipo, não sei se é mais uma parada, mais pra tua mente, mas... É, parada que, na verdade, como eu falei já, quando eu comecei, é porque eu era muito magrelo, então eu não queria nem ser forte, eu queria ser normal. Normal. Denota-se. Normal agora. Daí foi só evoluindo, tipo, gostei de ser, na parada. Tanto que, eu falo, cara, se eu parar, fazer academia, fazer musculação, ou eu morro de depressão, cara. É um negócio que, tipo, não me imagino sem. Aham. Tipo, posso me imaginar assim, ah, fora da polícia, talvez. Sei lá, vou estar trabalhando com outra coisa daqui tantos anos. Posso me imaginar sem fazer tatuagem, ah, inventei outra coisa pra fazer. Agora, sem eu ir pra academia e treinar, negativo. Não abro mão. É top, cara. O cara fala, cara, eu te dou tantos mil reais, só que você tem que se parar de treinar. Então, pode ficar com os teus mil reais. Pode ficar com os adinheiramos aí, que eu não vou parar, não. É um negócio que faz bem, cara. Sim. Não é só estético, fisicamente. Faz bem pra cabeça, Por você, fica mais disposto. Não só musculação, mas qualquer esporte, cara, que você pratica, que é do teu gosto, você vai viciar nele. Vai. Você vai viciar na sensação de quando você tá lá, no caso, eu treinando lá. Tô cansado, tô fudido, mas eu tô feliz ao mesmo tempo. Saio de lá arrebentado e era o que eu queria. Sim. Cara, mas daí é isso mesmo. Porque, talvez, essa exatidão, eu não sei, nem sei se tem como saber isso, mas essa sua semblante, a forma de você estar desenrolando na abordagem e etc, já venha disso mesmo. Da parte de prática do esporte, independente de qual é. É. Da parte da arte, agora, com música, antes com desenho, e gatuto, e tudo mais ali. Cara, é uma outra mentalidade. É, exatamente. Outra mentalidade. Aí tem o camarada, como você falou, que a gente até brincou, zoou aqui. Tem o camarada que é mais da religião, que vai numa abordagem ali, pô, vamos fazer uma oração e tal, papá. Tipo, então, e tem o cara que é mais sanguinosóide. É. O cara que, que nem eu falei, que é mais agressivo. Eu não quero nem saber, toca essa porra. Aí eu chego lá, canta, filha da puta, vai. Aham. Acabou. Tô dizendo que é exatamente assim. Mas já chega, chegando. E deu. Cara, e aí eu olho e falo assim, pô, todos estão certos? Pra mim sim. É. Pra mim todos estão certos. Porque se um, um camarada que é mais agressivão, chega pra mim assim, na parada ali, óbvio que eu vou atender, a ordem ali, lógico que eu vou atender. Mas eu vou conseguir desenrolar com o cara. Tá ligado? O cara vai entender. Depois vai, porra, não precisava disso aqui tudo, tá de boa e tal, vai sair do teu caminho. Beleza. De boa. e aquela frase lá que tem um camarada nosso, né, que fala ali, que é o Sancho aqui, Sancho Louco, ele fala ali, porra, vai de acordo com o cliente lá. É. Tem uma frase dele que é clássica, icônica. É, eu não lembro agora, mas eu tô ligado com o que ele fala. O atendimento vai de acordo com o cliente, alguma coisa parecida com isso ali. Aham. Cara, e é real. Essa é real ali. Mas deixa eu pegar aqui, cara, a situação que você tá cantando agora. Pra mim, foi uma surpresa isso. Da onde tu tirou essa votação? Cara, na verdade, eu sempre, sempre cantei. Só que eu não cantava assim com banda, nem nada. Chuveiro. Eu cantava no chuveiro, eu cantava no churrasco de família. Tipo, coloca o microfone lá na caixa de som, lá, karaokê lá e pau. E quase todo tipo de música. Daí só quem sabia que falava assim, ah, você canta bem e tal, era só a família e amigo. Daí eu, na banda da polícia lá, quando eu fiquei, o mês que eu passei lá, foi até meio que em cima da hora, porque eles queriam fazer a música do DC e não tinha ninguém pra cantar. Até umas pessoas tentaram cantar lá e não deu boa. Aí, eu tava lá de folga, lá, um camarada meu chamou, falou, o pessoal da banda quer que você se topa aí em fazer um ensaio pra ver se dá boa e tal. Falei, pra cantar qual música? Ah, Thunderstruck do CDC. Falei, fechou, velho. Já já. Quando? Ah, amanhã cedo. Beleza. Eu fui lá, já cantei lá, o pessoal gostou, já fiquei por lá e daquele dia eu já nem voltei pra companhia, já, eu já fui pra banda. Eu fiz só a instrução de tiro pra pegar as biretas, né, as armas, os 9mm que veio pra gente. Daí, mas depois eu já fui pra banda e passei um mês lá. A gente fez apresentações em vários lugares lá, fomos pra três cidades do interior. Tanto que a primeira apresentação foi no Teatro Guaíra, né? Caraca. Tava lotado, cara, tipo, entupido de gente. Sério? E o pessoal até perguntou lá, já se apresentou em algum lugar? Que pra eles, na hora que eles viram cantando, pra eles eu já cantava em algum lugar, não sei o quê. Não, nunca cantei assim, nunca me apresentei pra ninguém, cara. O negocio estranho. Eu lembro até, acho que foi o capitão que falou lá, falei, então segura a peteca lá que o teatro vai tá lotado, não pode colar lá. Eu falei, eu sou cara de pau mesmo, foda-se. Eu vou lá. Aí, Guaíra? É. Guaíra, abriu o cortinão lá. Cara, gente pra eu, eu nunca tinha entrado lá. Não? Cara, muita gente. Mas é massa, daí é uma parada que eu gosto de fazer, sempre gostei de cantar. Então pra mim, eu tava me divertindo ali, não tava, era faz parte do serviço, é um serviço, mas ao mesmo tempo tava me divertindo. Então tava, aham, nossa, tava muito, muito relax. E foi até bom pra dar um ar da rua, cara. porque a rua, não adianta, cara, você vai estressando. Claro. Vai estressando, vai estressando, vai estressando, chega uma época que o teu termômetro ali tá explodindo. Então você tem que, você tem que ficar dando um ar sempre, assim, tira, sei lá, pega uma fé, as férias ali, se você não tirou, vai tirar férias. O cara tem que dar um ar pra cabeça. se não, cara, você fica maluco mesmo. Cara, minha visão, minha visão, se eu tiver errado, ou vírgulas na parada, coloca. Cara, vocês ficam 200%, 48 horas por dia, se o dia tivesse 48, em alerta, em estado de alerta. É. Cara, isso é a visão que eu tenho se eu fosse policial. Sim. Então tipo, porra, eu convido a galera pra vir. Antes era no estúdio. Hoje, nômade. Em cada lugar é diferente. Mas porra, tenho que mandar, galera, pô, tu já conhecia, beleza. Mas a primeira vez lá, cara, eu, se fosse o contrário, deixa eu pesquisar esse maluco aqui, peraí. Deixa eu ver quem que é esse louco. Deixa eu ver quem que é esse louco. Esse endereço aqui, deixa eu ver qual é e tal. Esse cara quer me assassinar. Esse cara quer me assassinar. É, isso, Cara, é igualzinho, hoje não mais, mas mais novo. Porra, chamava a mulher pra sair e tal. Saiu com as meninas, mas depois, meio de rolê com a mulher, pergunta, cara, tu é doida? Não medir internet, tipo, passa o interesse, o cara cola, é doido pra se fuder. Porque é fácil, sim, pra tomar atraso. porque tem nego aí que tá tomando atraso a roda. Sim, podia ser um maníaco lá, um... Maníaco do parque, sei lá. Exatamente. Cara, maluquíssimo. Daí eu fico pensando, caraca, será que eu vou continuar falando com o polícia? Porque tipo, manda lá, o cara já vem estressadão, tá ligado? Tipo, em estado de alerta máximo. Sim. Aí porra aqui, sei lá, mesa ali atrás ali, tem quatro, cinco caboclo. Proprietário, amigos, proprietário e tudo mais. Tem mais gente, entra e sai gente, porra, é um local, comércio, tá ligado? Você fica olhando assim, puta, será? E tal. E isso contando com seus dias de serviço, que é estressante, trocação de tiro, sei lá, o que que acontece. Olha, se saber eu sei, mas enumerar agora, que é foda. Porra, e assim, prazeroso, acredito que não seja. Não. Tu me fala. A porra, estourar maluco. Depois que estoura o maluco, tem que olhar pro maluco. Aham. Não é um troço agradável de ver. Tipo, Headshot. Falar bem a verdade. Quando você participa de uma ocorrência com troca de tiro, você mata o maluco, você fica feliz. mas é porque aquele maluco podia ter matado você. Sim. Entendeu? Sim. Então, você, a única coisa que dá depois, assim, que vai baixando a adrenalina, que dá aquele sentimento meio estranho, assim, é o sentimento de risco que você correu e na hora você nem percebe. Entendi. Você fala, porra, podia ter levado um tiro, Tomado um atraso. não foi meu dia hoje e tal. Porque na hora ali é... Na hora encarna um espírito ali, cara, e você vai pra cima e é tiro e pá, você tá focado naquilo ali. E a adrenalina lá em cima, né? Sim. Daí vai baixando, baixando, baixando. Mas aquele visual daquelas, sei lá, pra não faltar com respeito, daquele cadáver ali e tal, não é uma coisa agradável de ver, dependendo como é que foi. Sim. Não é agradável, assim, pra qualquer um ver. É prazeroso, tipo igual... É que a... Eu sempre explico, né? A gente, depois que... Não precisa nem ter muito tempo, que depende, as ocorrências podem acontecer tudo de uma vez ou de vez em quando, então você nunca sabe. Sim. Mas você... Cara, você vê tanta gente morta de toda forma possível que você imagine, que você, quando você vê um... Eu, pelo menos, quando vejo alguém morto, assim, se for alguém que reagiu a um assalto e morreu, eu vou ficar, tipo, compadecido, assim, com dó da pessoa ali, né? Não, isso não. Mas... É... Se eu ver... A gente vê vagabundo morto, você não liga. Até quem não é vagabundo, você não conhece. Tem... Esse tempo atrás, a gente teve a ocorrência que tinha um carro estacionado, fazia um dia, dois, no mesmo lugar. Tinha um cara lá dentro. A gente foi lá, o cara morreu. Ele tava morto dentro do carro. No volante, ele tava duro. Tipo, é uma cena que você olha ali, abre a porta, tá, beleza. Estou no... Seat lá, Samu, pode constatar a morte ali e tal. Tipo, uma coisa que eu, sinceramente, falando por mim, Não sei pelos outros. Eu não... É como se eu tivesse visto alguém vivo no carro ali e chamasse o Samu pra socorrer ele, entendeu? É. Acho que você perde um pouco desse sentimento, assim... Dessa sensibilidade. É. Dessa sensibilidade. É. Porque, cara, eu já peguei a ocorrência de troca de tiro, em apoio a outras equipes que trocaram tiro também, que você chega lá, o maluco tomou tiro na cara, tava aberto, com miolo, pra fora, com tudo, né? Já peguei a ocorrência, até era bem de manhãzinha, bem na hora do café da manhã, que o trem passou e despedaçou o corpo. Tô ligado. A gente foi procurando, era uma tampa da cabeça do lado, o cérebro do outro e... juntando, olhando os pedaços ali, da pessoa. Já peguei o ocorrência que a pessoa não saía de casa fazia dias, a gente foi lá, tava morto dentro da casa. Fazia dias, tava em decomposição lá. Cabo louco. O fedor do caralho, a pessoa inchada, bicho, entendeu? Daí, às vezes, tipo, que nem uma troca de tiro mesmo. A gente foi lá, valeu o cara, matou ele, ele tá... Pra mim, ele só tá deitado sangrando, tem sangue na roupa, entendeu? Mas não é pior, não é pior do que a cena de alguém em decomposição. Então, acaba ficando que aquela aí é mais suave, tanto que você não liga muito. Exato. É que é difícil ligar, assim, mas... Exato, mano. Porque realmente, o cara, a pessoa em decomposição, eu acho que é a pior, cara. Você pegou a visão que eu queria. Que daí, você fala, cara, é difícil, vai ser difícil alguma morte que eu vou ver e falar, porra, essa foi foda. Vou nem ficar olhando esse troço aqui. É cabuloso. Alguém, corpo lá em decomposição, cara, é horrível de você ver e de você ficar ali, porque é um fedor desgraçado. É horrível. Não tem como. E no dia, nessa ocorrência, já aconteceu outras vezes, de pegar a gente, assim, que morreu fazia dias, né? Dessa ocorrência que eu tô falando, não tinha nem luz na casa. Nossa! A gente ficou no escuro. Eu só sabia que tinha alguém morto ali por causa do cheiro. Falei, tá morto, vamos só achar onde que tá. Bá, 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 bate lá na cama, lá, tá onde que tá. Entendeu? Você é doido. Tanto que nesse dia, eu falei, o parceiro ficou ali no quarto, ali, o morto atrás dele, ele ficou ali esperando. Tem um cu. Daí eu falei, espere que eu vou ver, tem uma escada aqui, eu vou dar uma olhada ali em cima, ver se não tem mais ninguém, sei lá, aconteceu. Eu subi com a lanterna, assim, olhei, era tipo um porão, né? Dei o lanternado lá, não tem nada. Na hora que eu voltei, meu parceiro tava vendo uns papéis, vendo se achava documento ali, da penteadeira, eu cheguei assim, ele não viu, não viu eu chegando, eu falei, não tem nada, Pia, saiu a alma dele, caralho, que susto, velho, você veio aqui, eu achei que esse morto tinha levantado, porque ele não viu, eu passei, eu passei pela porta, e ele tava de costas pra mim, e eu pensei que ele tinha ouvido eu chegar, na hora que eu falei, tem nada, ele levou um susto, cara. Maluco, mas parecia um filme de terror mesmo, lanterna, tudo escuro, a casa, tudo virada. Mas foi um local de crime, ou morte natural? morte natural. Você é maluco? acho que é por cachaça, que tinha, bebida na casa, tanto que quem ligou pra ocorrência, foram os caras de um bar que tinha na frente, que falou, a pessoa aí bate cartão no bar, e cedo já, e sumiu, faz tantos dias que não aparece, daí a gente entrou lá pra ver, mas do quintal da casa dava pra sentir já. Caraca. Tava muito fedoreno. Mano, eu vou te falar, talvez, se eu fosse colocado à prova, tipo, tu morre, tu vira polícia, eu ia tentar negociar a seguinte situação, eu vou virar polícia, mas tu me manda só pra ocorrência, pra tua cartilha, pra ver morto, nem foda. E é feio, a gente atendeu, era a Corrência de Maria da Penha, violência doméstica, você vê como sempre acontece alguma coisa diferente. Saiu a mulher lá, a gente chegou com a viatura, ela saiu gritando lá pra fora, de pijama, cheia de sangue. Aí eu falei, ah, e meio machucado, eu falei, puta que pariu, o cara deve estar transtornado, vamos ter que fazer força agora, pra levar ele. Ela falou assim, ele tá lá dentro, e eu não posso entrar, porque ele falou que vai me matar, que ele vai me bater, não sei o que. Daí a gente foi lá entrar, tava fechada a porta, ela falou, eu tenho a chave pra abrir, porque ele tinha trancado por dentro da casa. Ela falou, mas cuidado, porque ele tá transtornado lá, ele vai vir pra cima de vocês. Daí ela pegou, abriu assim, girou a chave, e meio que saiu correndo pra trás da gente. Na hora que a gente entrou ali, daí a luz apagada, a gente ouve, ô cara, vem falar com nós aí. E aquele silêncio. Daí pegamos lá no interruptor, ali acendemos a luz, tinha um forro, um buraco do forro, ele amarrou uma mangueira lá em cima, de água, enrolou no pescoço e jogou lá de cima. Então tipo, o pescoço dele tava destroncado, tava gigante, a língua enorme pra fora, ele tava morto. Ele brigou com a mulher, bateu e ficou maluco, e ela saiu da casa, fugiu dele, e ele se matou. E aí a gente só olhou pra trás, e falou pro mulher, falou, ele tá morto? E a mulher, como assim? Ela entrou em suco. Falei, não, nem olha, nem olha aqui, tá feia. Tipo, ela achou que ela tava com medo de entrar na casa, que o cara ia bater nela, chamou a polícia, ela tava meio machucada, que ele tinha acho que dado uns colas nela, e sei lá o que aconteceu, que o cara surtou lá, pulou e se matou, tinha uma bíblia lá dentro da casa, o cara rasgou inteira, todas as páginas assim, jogadas, bagulho cabuloso. Daí você entra ali, você vê a cena, tipo, o pessoal se troncado, uma língua de fora, é? Fica uns 30 centímetros. A língua, acho que a língua da gente deve ter mais pra cá, não sei. Que bagulho cabuloso. Daí, a gente nem esperava, né? Era uma coisa que a gente achou que ia fazer força com o cara pra prender ele. Fez, pra tirar dali. Mas vocês que tiram, e mesmo que tiram? a gente chamou, acionou, acho que veio o pessoal do SAMU, acho, pra constatar a morte dele, e depois deu o pessoal do IML que tira, Porque tem que vir a perícia deles, tem que tirar foto, é? Querendo ou não, a mulher vai ter que dar depoimento, porque eles têm que investigar se, se realmente o cara se matou, se ele não... Ali não tinha, era meio improvável, porque realmente as coisas dele estavam quebradas. Dá pra ver que foi da puxada ali. Mas eles mesmo assim, eles têm que fazer a investigação, fazer a perícia, tomar o depoimento da mulher, e ver o que que aconteceu, provavelmente eles vão entrevistar vizinhos ali, pra saber, porque pode ter uma ocorrência, talvez, da pessoa mata outra, e passa uma corda no pescoço, e amarra lá em cima, e fala, ah, a pessoa se matou aqui, É isso aí, nunca se sabe. É, cara, e isso que você está contando aí, é uma das visões, que quando eu comecei a falar com o papo de polícia lá atrás, era o que eu queria que as pessoas tivessem essa noção, porque você está escorrendo agora. Porque não é romantizar a morte não, eu não acho isso legal. mas tem muitas pessoas que acompanham canais de polícia, que é pra ver se tem alguma coisa, se bem que a grande maioria, o que que é? São pessoas que querem ingressar na corporação, ou são policiais que já verificam isso todo dia. Pronto, é esse público, a sua maioria ali. mas tem outros públicos que querem saber como que se dá isso, querem ver, querem ver foto, querem ver vídeo, principalmente hoje em dia. E, cara, é uma visão miserável, miserável e tal, dessas situações assim. E... vem lá, tipo, vários grupos de Telegram, tem vídeos cabulosos, que aparecem, cara, eu não tenho estômago pra ver, mas tem alguns vídeos que eu também não gosto. Na verdade, eu já não fico vendo, assim, entendeu? Pra falar bem a verdade, pra falar bem a verdade, é que até o do canal do Guedes ali, eu assisto alguma coisa ou outra. Sim. Eu falo lá, não, tipo, eu deixo lá, like lá, ajudo ele ali e tal, como é que eu posso, mas a gente que é polícia, eu já, eu não gosto de ver vídeos de polícia. Sim. às vezes tem até um pessoal aí, que é amigo meu, manda lá uns rios, pode continuar mandando, que eu vou ver, mesmo não gostando. Mas às vezes o pessoal manda vídeo de, não sei se é, o pessoal correndo, puxando canção, ou ocorrência, não sei o que, tem umas que é legal mesmo, que é até engraçado, assim, às vezes. Mas normalmente eu não vejo, eu não gosto de ver vídeo de acompanhamento, porque parece que é eu que estou ali, porque parece que é eu que estou ali, você fica vendo ali, o cara fugindo, parece que é eu que estou não, eu não gosto de ver que eu começo a ficar uma agonia, é igual aqueles vídeos daquelas, aquele bando de louco, gritando, aquelas mulheres berrando, e vindo para cima da polícia, e o polícia, eu falo, ó, o polícia está muito de boa, mete a mão na cara, o cara está indo para cima, e daí, ah, eu não gosto de ver esse tempo, cara, me causa um mal, esse daí eu fico vendo assim, falando, ah, não consigo ver até o final, deixa, o filho não vê essa merda, isso daí eu já vejo na prática, no serviço já, caraca, senão eu fico se colocando no lugar da polícia que está ali, se quer reagir, não tem o que fazer, não tem o que fazer, que faz mal esse tempo, pelo menos para mim faz mal. Cara, quando eu estou vendo algum tipo de perseguição, moto, carro, enfim, tá, parece que eu estou jogando videogame, porque o corpo fica assim, é, exatamente, cara, você fica ali, é muito foda, cara, e aí eu entendo, talvez não seja por isso, mas eu entendo, o lance da música, o lance que você acaba de relatar aí, que não gosta de ver e tal, para dar o ar para a cabeça, sim, porque aí é onde eu acho que recupera um pouco, exatamente, o termo que eu vou usar é ruim, talvez as pessoas, quando virem o vídeo aqui, fiquem até um pouco chateadas ali, mas recupera um pouco da sanidade mental, tá ligado, porque a pressão é muito foda. E recupera mesmo, tanto que tem, quando a gente fala de serviço, assim, tem polícia que, fala que, ele sai de férias, e uma semana de férias, ele já não sabe o que fazer, ele quer voltar a trabalhar, né? Eu falo, cara, eu se me deixar o resto da minha vida de férias, eu fico, porque eu levanto, vou comer, vou para a academia, vou cantar, entendeu? Tem um monte de coisa que eu faço que eu gosto, entendeu? Obviamente, se eu ficar só em casa, vegetando lá, eu vou querer trabalhar, daí? Lógico. Eu falo, o problema não é porque você gosta de trabalhar, é que você não faz outra coisa a não ser trabalhar. Sim. Então, por isso que passa uma semana, o cara enjoou das férias dele. Lógico. Eu não enjoo nem, falava bem a verdade, eu não enjoo nem que você ficou deitado, cara, olhando para o teto. Ah, que delícia. Estou de férias, tá ligado? É lógico. Não fazendo nada. Não fazer nada, que era a melhor coisa que tem. É, exatamente, o pessoal fala, o que você sonha em fazer da vida, de sonhar, eu sonho em fazer nada, cara. Sonho em ter dinheiro só. gastar essa porra. Fazer nada, tipo, ah, eu não quero... O máximo que eu ia fazer, porque, ó, que eu falei, é uma parada que eu gosto, é eu ia levantar, ia fazer um treino, e daí eu ia deitar e comer o dia inteiro. Voltar a dormir, tá boa. Quando eu tirei, quando eu tirei licença da polícia, eu fiquei, tirei licença e mais férias, eu fiquei, tipo, em cinco meses e meio fora, né? Cara, minha vida era a vida que eu pedi para Deus, cara. Porque daí, se tirou a licença, você continua recebendo, né? Então, eu estava de licença, caiu o salário todo mês, eu levantava, jogava um game, comia, ia na academia, voltava, jogava mais um pouquinho, tirava uma soneca na tarde, acordava, comia. é, cara, eu falei, olha aí, que vida. Tudo já ser assim, né? Tudo já ser assim. Mas a realidade bate a porta. É, quando foi acabando ali, foi começando a dar um desespero já. É igual quando vai acabando suas férias, já está nos últimos três, última semana de férias, e você já vai dando um desespero, já começa a sofrer. Caraca, não é amanhã, olha quantas horas de férias. Lá você vai tomar no cume, só tem eu nessa porra dessa área. Cadê as outras viaturas? Quando fica as férias de novo? Já acabou, já estressou, já. Preciso de mais um mês de férias. Não é, que é uma pressão cabulosa, né, mano? É, mas é. É que às vezes o pessoal vê de fora, assim, eu também tinha essa visão. Quando você vê de fora, você vê a viatura andando, né? Às vezes você vê lá o polícia parado numa panificadora, ela tomando café, e você pensa que ele fica o dia inteiro fazendo isso, né? Na verdade é 15, 20 minutos que ele tá ali, só. E às vezes o pessoal acha que é de boa, porque o polícia tá patrulhando, eles veem o polícia conversando e dando risada. Mas às vezes a gente tá conversando, dando risada, e indo numa situação que a gente sabe que vai se foder. Porque tem alguém louco lá, e a gente tá rindo, porque faz parte da... Você já não vai assim, ai meu Deus, e agora? Nada. Já é natural. Então você sabe que na hora que você chegar lá, você vai fechar a cara, e ali começou a ocorrência. Mas até você chegar naquele local, você tá... Tá normal, tá conversando com o parceiro. O pessoal pensava, a polícia fica passeando aí, dando risada aí, Tá rindo, tá fácil. Meu mano, deve ser uma merda, né? Você tá aqui, tipo assim, a gente tá trocando... Hoje é uma parceira, né? Tá vocês dois aqui trocando ideia, mas tá em serviço, vamos assim dizer. Trocando ideia, rindo e tal, tomando café com papá. Não, agora vamos pra viatura, porra, ainda sai com esse clima, tá ligado? Chega na viatura, pára! Puta que pariu! Esse dia, a gente atendeu uma ocorrência assim, não tava de boa, tranquilo o serviço. Aí chegou até perto da hora de quase encerrar o serviço, passou a ocorrência, eu falei, não podemos pegar a BO agora, que nós temos que ir embora no horário, né? Sim. Chegamos lá, tava um venezuelano muito louco lá, quebrando a casa inteira, ele já veio pra cima de mim, já que ele veio pra cima de mim, ele tomou o primeiro, Paulo. Toma. Fica aí, fica aí, você tá em surto, a gente vai chamar o Samu pra você, relaxa. Ele levantou e veio mais duas vezes, teve que dar uma mansa nele mais duas vezes. E a hora que o Samu chegou, ele foi gritando e bloqueando com os caras do Samu. Teve que ajudar eles lá, amarrar ele na maca e tudo mais. Caraca. O cara não... Sei lá, aconteceu, cara, se ele tomava remédio controlado, misturou com bebida, mas o que relataram lá é que ele tomou uma garrafa de vinho e ficou louco. Só que daí ele tava na casa de outras pessoas lá, também venezuelano, e ele começou a quebrar a casa do cara, querendo quebrar a TV do cara, ameaçar os filhos, os filhos pequenos, e ele transformado, o cara falou, não, os caras têm que sair da minha casa. Só que ele tava muito descontrolado. Só que é foda, porque assim, eles tinham contido ele, e eles tavam segurando ele na hora que a gente chegou. Na hora que a gente chegou, ao invés de continuar segurando ele, eles falaram, a polícia chegou, soltaram o cara, do jeito que soltaram o cara, ele veio que... Ai... Maluco, né? Deu dor, deu problema. E depois, ó pra você ver, a ocorrência, primeiro, foi estressante. A gente chegou ali, eu tive que fazer um pouco de força com o cara ali, e... e ficar aguardando o Samuna, e nisso o cara teve que algemar, e ele ficou ali gralhando ali o tempo inteiro. Aí, passou uns minutos ali, aí ele virou meu fã, na ocorrência. Ele ficava, tu és meu patrão, eu confio a você, confio. Quem manda aqui? Deu falar, eu não sei dele, tu manda. Daí eu começava, graças, graças. Fiquei conversando ali, no Porto Yol, com ele ali. E tipo, o cara... Tanto que na hora que o Samu chegou, pra levar ele, amarraram ele na maca, ele não queria ser levado, ele ficava gritando, pra eu ajudar ele. Patrão, ajuda-me! Tava louco? Louco. Daí, tipo, da ocorrência, que a gente começou estressado, que tinha que fazer força, os caras, a gente tava dando risada. Sim. Entendeu? E coisa bordoada que teve que dar pra amassar o louco. Exatamente. E ele não ficou chateado? Não. Ele entendeu a correda dele? Ele não ficou chateado, porque, de certo, ele tomou consciência, porque ele veio, ele falou, da segunda vez, até que ele partiu pra cima ali, que eu tive que imobilizar ele, ele falou, eu não entendi muito bem, porque ele tava bêbado e falando espanhol. Então, ele já fala enrolado, bêbado, ele fala mais enrolado ainda. daí, o que que aconteceu? Ele falou alguma coisa assim, que eu vou ir pra cima de você e você vai se obrigar a sacar a sua arma e dar um tiro. Sim. Então, tipo, ele ia vir pra cima pra tentar fazer alguma coisa e pra gente, é aquele negócio, eu não posso deixar o cara tirar a minha arma, independente do estado que ele tá, ele veio pra cima. e era meio que a intenção dele, a hora que ele veio, eu já capei ele, já imobilizei ele ali, já evitei que ele se cedesse e acontecesse o mesmo que ele quer, porque o cara tava transtornado. Daí eu algemei ele, que no primeiro momento eu não algemei ele, só falei, cara, fica de boa aí, fica de boa aí que ninguém vai relar a mão em você. O SAMU vai chegar, vai ter medicamento, eles vão te atender aqui. Só que não adianta, né, cara? Ele ficou uns minutos quieto ali, daqui a pouco ele virou de novo. Eu tive que deixar ele algemado. Ele ficou algemado, sentado lá e... e gralhando o tempo inteiro. Caraca. Ele ainda deu serviço pra amarrar, né? E amarrar tipo o tourniquete, assim? É, amarrar, eles colocam as faixas, né? Põe o cinto, acho que amarrar, não lembro se chegaram a amarrar a cabeça dele, porque tem cara que ele não para nem com a cabeça. Tem que amarrar aqui também na maca e o cara tem que ficar igual a múmia lá. A múmia. Aham. É, porque você não bota em risco até a ambulância. É, é, porque depois, imagina, o cara não... O próprio cara da ambulância lá não pode ficar... Ele vai ficar sozinho atrás da ambulância com o cara ali, ou vamos largar ele ali, vai um acompanhante. A mulher que estava com ele lá, ela falou que ele não ameaçou e nem bateu nela. Mas ela estava com tanto medo dele que ela nem quis ir no hospital com ele. Que a hora que ele fosse liberado, eles iam ligar e alguém ia buscar ele. Caramba. O cara está bem transtornado. parceiro, né? Tá, então vamos lá, cara. É... A banda que você pertence hoje, qual o nome? No Face. No Face. Tem Instagram? Cara, a gente está fazendo o Instagram ainda da banda. Porra, Joaquim. Vai ficar um negócio padrão, assim. Porra, Joaquim. É porque a gente... Fazer... Não. Me explica isso. Fazer no Instagram. Trouxe simples. Cria uma porra do arroba e acabou. É que, assim, eu já... Eu vivo de loucura pra lá e pra cá. Sim. Daí quem vai fazer ficou na mão do resto da piazada da banda ali. Então eles estão analisando ali e fazendo. Eu estou até meio por fora de ser. Entendi. Entendeu? Porque se deixar comigo pra fazer, eu até consigo fazer alguma coisa rápida ali. Só que daí eu não sei qual que é a ideia. Acho que o pessoal já... A piazada já vai soltar uns vídeos ali que a gente fez e tal. Ah, já tem o material feito. É, já tem uma parada. Daí, agora o material mais recente, na verdade, foi do ensaio que a gente fez. A gente tocou algumas músicas lá que a gente só botou pra gravar o estúdio mesmo ali. Até a gente falando besteira ali. Ah, sim. Que, na verdade, foi o primeiro ensaio que a gente fez como banda mesmo. Entendi. A gente já tinha tocado que é uma música que tem até no... Tem um pedaço dela no meu Instagram lá que é do Sepultura. Tem até o vídeo feito e tal. Mas a gente não tinha feito ainda com banda nossa. É porque eles me viram cantando e gostaram e aí chamaram pra fazer o vídeo lá com eles, né? Mas até então eles iam lançar vídeos com vários vocalistas e várias pessoas. Aí depois que a gente decidiu mesmo de fazer a nossa banda. Entendi. Mas tem, mas vai ficar massa porque a piazada já tem, já fez até... É que a gente não chegou a gravar, mas já tem uma... Tem uma música autoral. Ó que massa. A piazada fez um instrumental e eu criei lá uma letra lá e ficou massa. E a... É só botar pra... E a... O estúdio... Bom, não sei se vocês ensaiam o estúdio. É o estúdio? O estúdio é na casa do Eleandro que é o guitarrista da banda. Ele tem um estúdio. Tem a casa dele e ele tem um... É um estúdiozinho mesmo com isolamento e tudo mais. Tensão. Tanto que eu não entendo porra nenhuma daquilo lá porque eu vou lá pra mim é só mesa, botão e três telas de computador. Cara, é cabuloso. Cara, ele mexe aqui... Ah, eu nem quero nem aprender isso aí. O maluco entende. É cabuloso, velho. Cara, muito louco o negócio. É cabuloso mesmo. Fico olhando e falando não entendo nada. Eu só canto e escuto depois. Tu tá parecendo muito... Não. Eu ia falar o Dinho do Mamonas Assassinas, mas o maluco entendia nas paradas ali. mas apesar de o pai do Cazuza ser o dono da antiga gravadora, sei lá se era MGM, uma porra dessa aí que o pai do Cazuza era dono dessa gravadora, ele não entendia muito das mixagens, das paradas não. Ele só cantava. Tá parecendo muito com essa pegada aí. É tipo eu. é igual quando alguém vai perguntar de parte vocal, técnica. Lá na banda da polícia mesmo. O pessoal fala como é que você faz essa voz aí pra cantar esse descido. Eu falei, cara, imita o Mickey e faz um... Junto. Vai ficar... Entendeu? Vai sair alguma coisa assim. Fica imitando o Mickey aí, vai soltando um arzinho e um dia você chega... Falei, assim que eu aprendo a cantar as músicas que eu gosto. Tá louco. É tipo, vou analisando e falo, ah, sabe... É igual tipo a... Tem o Estudecida e tem as músicas que a gente fez tem música que a gente fez no ensaio que é a do Gans. Sim. O Gans a voz é um pouquinho mais suave. Mas é estridente ali, agudo também, parecido. Isso fica equalizando ali. Entendi. Cara, e parece que a dele tem uma... A do Gans? Tem um pouco no fundo. Ela é limpa, mas no fundo parece que tem alguma coisa meio rouca, meio difumante, sei lá que parada que é. Nossa, muito caralho, cara. Fala que tem areia na garganta. Isso. Isso aí. É, sai um... É, sai um arranhado ali na parte dali. Cara, o repertório de vocês é rock da banda lá, não fez. A banda, a nossa banda mesmo é mais pra metal, mais pesadão mesmo. Pesadão mesmo, sepultura. Isso. Aí, essa setlist lá do tal, esse de si, o Gans, é do show que a gente vai fazer no final do ano. Ah, tá. Mas o que que tá nessa playlist aí? Cara, tem como é pra final de ano de empresa, né, e tal, então a gente pegou mais leve, que normalmente não é todo mundo que conhece nem curte metal pesado. Então a gente colocou Gans, colocou CDC, Green Day, Nirvana, o que mais? Ramones, tem? Bom, sugestão, cara, eu tô querendo trocar uma música lá que eu não tô pegando nem fudendo, mas tem um Ramones ali. Ramones. Vou lembrar disso aí. Ramones, então, tem Metallica, umas músicas mais Whisky in the Jar, acho que é o Enter Sandman também, vai ter, que é o mais conhecido. Tem mais, Matanza. Matanza, caraca. Então vai ser uma parada nessa pegada, assim, vai ser rock, não vai ser nada muito relax, mas também nada muito pesado. Tinha que ser porradeira logo. É, não, por mim metiam um Pantera lá e mandavam os funcionários e falavam, vocês queriam sair no soco o ano inteiro aí, que vocês se odeiam? Então é agora. Toma, vai. Faz o círculo aí com o torrelado na cara. Começa. Vai, aproveita que as daí é uma amizade. Ninguém vai achar ruim. Exatamente, vai, vai. A animação aqui da banda começa. Pantera, Sepultura, Slayer. Nossa senhora. Ah, Slayer é muito massa, né cara? Slayer você escuta, você tem vontade de bater a cabeça na parede e quebrar a casa. Mano, Sepultura, Pantera, Slayer. É só isso. É. Cara, você começa a ouvir a música, ouvir, ela vai entrando na tua cabeça, tipo, você tá aqui, você quer pegar o sofá aqui e tacar ali. É meio punkzão, tá ligado? É isso aí mesmo. O bagulho é muito louco. É muito louco. Tem até um vídeo, um vídeo meu, tá eu e um, um ex-cunhado, não, não é cunhado, cara, era ex da minha prima. Ah, tá. A gente tava na praia lá, tinha tomado uns goró já, daí coloquei um Slayer pra tocar, daí a gente começa a balançar a cabeça, ele com a cadeira batendo na terra, assim, daí tem uma árvore, daí eu bati a cabeça na folha da árvore, daí eu começo a bater a cabeça na árvore, tá ligado? Do galho na folha, assim, de repente eu me desequilibro e vou caindo e puxo ele, a gente se empapota junto. Nossa Senhora, virou um bom lolo do cara. Onde que eu vou me segurar, foi justo nele, só que eu dessegurei e ele foi junto. Também é o peso da criança. Tenho certeza que o maluco era um sequelado. É, ele é magrinho. Então. Magrinho, tipo, eu fui me apoiar no ombro dele pra eu não cair, né, no que eu segurei ele e ele foi comigo. Foi. Joaquim, primeiro assim, cara, te agradeço imensamente por essa resenha aqui. quando você estiver junto com a banda e for fazer ou ensaio ou for tocar em algum lugar, me avisa antes que eu quero ir pra ver qual é da parada. Cara, eu sou aficionado em rock. É, eu vou até, até vou mostrar ali, tem a que a gente gravou, daí eu te mando pro áudio no WhatsApp, né? Pô, Márcio. Eu te mostro já em off aí. Pô, devia ter mandado pra mim pra eu canexar aqui. Pra por aí? É. vacilou. Sabia, fica na surpresa aí. O pessoal vai ter que, vai se obrigar a acompanhar lá pra ficar por dentro. É, fica por dentro. Mas logo vai sair, a gente vai fazer vídeo. Porra, boa. Que nem a gente falou, a gente só gravou o ensaio, só a resenha, né? Sim. Tanto que a gente tem as músicas ali, a gente nem chegou a tocar inteiro. Sim. A hora que começou a, o pessoal esqueceu o solo, não sei o que, pá, a gente falou, não, beleza, a base das músicas já tá feita, já sabe que sai. Agora é só fazer os ajustes finais ali pra realmente tocar. Sim. Mas você vai ver que ficou, mesmo sendo só gravado assim, parece bem profissional o negócio. Já dá pra rolar um show já. Vamos fazer um bagulho aí, eu quero ver legal esse negócio. E tenta, tenta ver lá com o Rodrigo lá do Galo Velho. Aham. Pra tocar lá, pô. Não, vamos, vamos, acho que apesar de até conhecer. Conhece, Sancho conhece, Jefferson conhece. que nem eu falei, os piados já tocaram em muitos lugares, já ganharam, depois em competição de evento. Então? Tá, bateria. Como eu falei, acho que já abri o show do Sepultura. Porra. Pô, se eu abrir o show do Sepultura, onde eu saio gozado do palco, olha, cara. Fala, caralho, não vou acreditar nisso. Não, e eu quero tá junto dessa porra. Aham. Não, mas não é pra tá lá no show, não, eu quero tá lá no backstage. Lá no backstage. Tá ligado? Vai rolar assim. Aí sim, aí eu quero tá lá. Mas, meu irmão, deixa tua rede social aí pra galera, dá um salve final ali, que a gente já tá, então, nos minutos finais. Pessoal, segue lá no Instagram, lá no Instagram, é eduardojoaquim13, o número 13 mesmo, tem o perfil de tatuagem lá, pra quem quiser se rabiscar aí. Eduardo Joaquim, tatuador. Vou mandar um salve pro pessoal aí, que tá sempre mandando mensagem, sempre acompanhando aí. Já até perguntaram, que eu postei a história ali, que ia rolar podcast, gravação do podcast, esse cara já quer saber qual que é, e já vão querer ver. E mandar um beijo pra minha namorada, Gisele, te amo, meu amor, e é nóis. Isso aí, gente. Então, vamos lá. E assim, sem dó nem piedade, muito obrigado aqui ao Leônidas, café, muito obrigado mesmo, que você deu espaço, a gente tá realizando esse podcast aqui, juntamente com o soldado Joaquim. Obrigado, Joaquim. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Ô irmão, eu que agradeço, cara. sucesso aí nessa trajetória da banda de vocês, que tudo de boa, e do mais, gente, fiquem em paz. Valeu.